Faço slides de joguinho Então, agora acho que já passou do ponto que ele corta umas coisas que eu tô falando, né? Porque eu sempre dou os 30 segundinho aí, mais ou menos E como eu sou um Absolute Mad LED, a primeira coisa que eu vou fazer é teletar o Save Lodge do dia 1º de agosto de 2019 Sim, só vou mandar pro carvalho isso aqui, quer ver? Adeus pra aquele Save Game Criar um slot Vou mudar o slot que eu tô usando Ae, comecei o jogo de novo, do zero Agora é nóis Nossa, deu umas lagadinhas Aperta aí pra dar chute, legal Dá pra chutar isso aqui? Não, não é secret Vou chutar todas as paredes Tem uma habilidade de falar inglês, sendo que nunca fizeram aula Mas tem a pronúncia, a motivação Vou deixar abaixo porque eu tô ouvindo a live E o slot desse jogo aqui não é muito Pronta Você fala, cara, como é que pode? Muito foda não Os caras têm afinidade com isso Então esse registro da consciência Vamos lá Dá uma faquinha, vai Faquinha do ramo Já tem a faquinha do ramo E aí você vai tendo essas habilidades sendo apresentadas desde que você é criança até hoje Ai, que massa tem a faquinha do ramo Por isso que você vê a diferença das pessoas Tem gente que não dirige, tem gente que dirige Eu não sei, já tá menos feio as paredes Eu não falei mais bonito, falei menos feio É muito bem com as mãos A habilidade artesanal Importante, né? A habilidade intelectual de um cara que comanda Não é mais bonita, é menos feio Menos feio Onde tá essa jogada? Porque essas habilidades Cara, o faquinha de ramo é esse vídeo É muito foda Assim se diria que tá na genética Se você quer colocar na genética, pode ser Sim, não, só a minha pers... Não, ótimo Mas assim São perguntas só A gente tem respostas Ó, os bichos estão menos feios De novo, não é mais bonita É menos feio Mudaram a música e a impressão minha O que? Mudaram Mas não tem a história que ele teve Não teve o mesmo posicionamento Entendeu? Ou vai descobrir isso muito tarde Também Ou foi abusado na infância Tem muitas... São milhões de variáveis Mas que são posicionáveis a todo mundo Entendeu? Então essa é o que você vai fazer Redshot e faquinha Redshot e faquinha Moedinhas, moedinhas Tá bonitinha o jogo Tá Tá rodando melhor do que tava antes Mas só tava que era um bicho Pronto, fadinho Tô mentindo não Rodava mal Muito mal Ainda tem os momentos que ele tá dando lance Desengasgue na real Mas que se essa consciência Voltar A chance dela de novo repetir os mesmos anos é enorme Então é um outro lugar Na qual ela vai ter que passar por um processo mais delicado Para a anulação disso É o Charles Manson Que foi um dos maiores assassinos Movimentadores de massa mesmo O cara, ele era sujito Ele movimentava os fanáticos dele Pra matar Tanto que o dia que ele foi condenado à cadeira de morte O dia que foi sentenciado na Califórnia Foi o dia que aboliram a cadeira elétrica Ele sai rindo Falando Eu acho que o seu Deus não quer que eu morra Porra O cara é um psicopata num nível altíssimo De um nível de velhice na cadeia Acabou morrendo por alguma comorbidade O que aconteceu? Ah, é, os dois slots de arma no começo Ah, é saco Se não voltam o efeito cíclico ao mundo E que você vai ficar preso sempre a aquele processo Eu gira cada vez mais um Hitler surgindo Hitler surgindo Você vai ter um movimento cíclico Que algum povo vai ser dizimado Pra onde vai? Qual é esse local que eu morro em? A quantidade de wear que tinha no fan Boiega é gigantesca Quantidade do que? Boiega no fan ou cooler Ah, sim Ah, cara, o cooler normalmente é um negócio que sabe Que dá umas nove universos Sim Uma cagadinha com o tempo Fando em cagadinha com o tempo É Algum dia eu ainda criou coragem de abrir esse PC aqui inteiro Trocar de lugar É, realmente Precisamente tirar o pedido de fã Sim, sim Eu sei que é o meu maior deficiência Eu tô... Cê viu o tamanho do head sync do meu PC? Eu já vi É um PC enorme É monstruoso o tamanho do meu PC O head sync dele Então é tipo... Jesus Mas eu já tô com a segurança de montar um PC sozinho, velho Você sabe o mesmo? E eu ainda não tenho essa, mas... Mas é apenas um e aquele... Mas cara, ah, também... O meu PC antigo tinha o quê? Tinha um fã de 30 pila? Uma pego Tipo, o mais vagabundo da loja pra rodar pro 7 segundo geração que era uma fitadeira Eu não sei como é que aquele PC não foi, tipo, absolutamente decimado sozinho Eu não sei como é que aquele PC não foi, tipo, absolutamente decimado sozinho Que horror Deve ser porque eu deixo o chassi dele aberto, né? Claro Porque senão ele não ventila É Eu já devia ter trocado a pasta térmica dele, que deve estar igual a... O Demonstrador aí Na real O Ego ali? Só que nem pasta térmica em casa eu não tenho De uma maneira descompensada é vitória nos filmes de dado Talvez seja soberbo o Ego, né? Pode ser Sabe aquele negócio do caso de Ferreira espita de pau? Então, né? Caso do cara de ter nem pasta térmica não tem Se esse tipo consegue adentrar Que é onde tá a Loster Crawley Maltese... Sei lá, a PST é o menor dos males aqui que eu já mexi Eu já mexi com o cara Eu já mexi com o... O Crawley é um cara puxo É... Chegador e... O dilema que ele encarregou como uma bandeira era... Transformador e motor lá na OP, velho Mano, velho Teve uma vez que o cara ligou na minha equipe o motor errado, velho Deu um burro, deu um barulho gigante Eu só cliquei no motor pra desligar, velho Invertei as fases Sim Eu falei, velho, não faz isso, tá errado, velho Ué, o que tá errado? Eu falei, você colocou a fase aqui nele O satanismo não foi inventado por ele Ah, cara, menos ruim Pior se eu tivesse trocado com ele ligado A gente só via o negócio rodando, voando A parada daquele motor pesado de 15 quilos voando da mesa Caindo no pé de alguém É... Acontece, hein? Ele tem nada a ver com o diabo, né? Tem nada a ver com o diabo O satanismo tem nada a ver com o diabo O que que é... É que assim, primeiro Você sabe o conceito de anticristo? Mais ou menos Escolha uma faca É daquilo, escolha uma arma pra manter Eu vou manter a facinha Anticristo é o mal encarnado Não Anticristo é aquele que imita Cristo Não é aquele que vai contra Cristo É o que imita Cristo Pronto Ah, entendi Finge ser Cristo pra ganhos próprios Tipo o Felipe Neto Finge ser... Não, pior que realmente Pagar um palco assim pro laboratório era muito bom Tinha várias bancadas Tinha todos os tipos de SLV Ele relé Relé de coisa agora Ele não tava esperando Deu pra brincar bastante assim Cara, tipo Não dá pra diria que é bom Porém É aquela história de Um material que você vai usar pra testemunha O Papa Eu não coloco o Papa Sério? Você tem que comprar É, os componentes são o tempo Vamos supor que é um Você que é Ele é tudo Não, qualquer tipo de pastor Lézinho que você vai usar Transistor Por conta Posso Isso é um com eletrônico inteira É, com eletrônico é assim Menos com tipo A mesa digital Ah não A mesa digital daí É por conta do laboratório É Os microcontroladores aí Por conta da faculdade Imagina se o osciloscópio ficasse por conta tua Nossa Multímetro por conta tua Aferição por conta tua Imagina aí Fudeu né Aí esse é o caos Quando você tem esses líderes religiosos Nada vai fazer certo Surgiu com essa ideia de Uma liberdade maior dentro da sua crença É, esse jogo não tá tão diferente do que ele era antes não Mas ele tá um pouco mais polido Então ele meio que coloca as pessoas pra fazer o que quer E agora tem o capítulo 2 também inteiro jogável O capítulo 1 já era tipo sei lá seis ou oito horas de jogo Tem as artes mais sexuais que envolvem aquilo Sabe? Buscar métodos que beiram os pecados capitais de uma maneira Sabe o que eu devia ter feito antes de começar a fase? E o cara fica adepto Porque investindo os dinheiro da skill tree Tudo bem que em uma fase só não tem problema de eu fazer isso Mas eu sei que eu ganho uns bônus extras E eu invisto Tem uns minigames de plataforma que eu posso alocar nesse livro É bem legal E dá pra desativar também só com o próprio grid direto sem o minigame Acho que tem opção pra isso que eles colocaram Então ele comprava o ingresso dele pra entrar na sociedade Nossa, a granada ou varinha? Varinha Foda-se Nossa, eu tô tocando no PC nem tá quente agora Aqui eu senti o calor dele no chassi agora nem tá quente E outra coisa, quando eu for dar manutenção nesse meu PC Que é negócio gigante, a primeira coisa que eu tenho que fazer Se quiser que eu vá E eu quero te ajudar mano Não cara, eu quero dizer que a primeira coisa que eu ia ter que fazer É tirar todas essas placas de vidro, cara Na moral Eu tenho que pegar, separar tudo Depois eu tiro do lugar Porque cara, junto com os vidros Dá uns 28kg, sem zoeira Bom, se você quiser que eu vá aí pra te ajudar um dia um pouco Eu tenho uns pincel, álcool Olha cara, se isso acontecer num futuro Vai ser num futuro meio distante, tá? Só dizendo Dá nada velho Tô aqui pra ajudar Tô aqui pra ajudar Valeu A moral Eu ia perguntar isso aí pro Forron, o cara corre O Forron tem que se fazer ele mesmo Cara, ele pega um aspirator Pra fazer ele O soprador Que negócio é esse que eu acabei de pegar? Isso aqui é novo Segue o mesmo que é Mother's Dueling Velho Me dê abonimimento mesmo Cara, você sabe que Mother's Dueling é um dos mapas que eu menos gosto né? Eu odeio É horrível É péssimo Cai Mother's Dueling com Trapper sem a dor Eu acredito no que os caras acreditam Maior piada Ele fica meio de red, mas... É, não ajuda muito não, na real Podia ser um pouco pior, mas ainda assim não é bom Não, não é o... Não é o... Mas também não é o pior Cara, cai de Legion Legion é impossível É muito longe tudo Sim Legion azar, você cai do Mother's Dueling e fala Não, não, o azar também é impossível Por isso que eu to falando, cara Você pega o... O Legion azar e você só fala Eu nunca tive vontade de ficar puçando as virtualidades De uma vez que tem esses bichos também Eu to usando barbequiry too Não, deixa o bicho lá Então eles ficam num lugar que você não tem acesso Cara, até com o Bubba é um saco Se você quisesse ter acesso era muito mais complicado Devo discordar, já destruí com o Bubba e... E Doctor aqui O que que você hoje tem como referências É, depende do addon que você ta usando também Quando você ta sem addon nisso ai Me digo por experiência É, concordo É, o Wimbauê também não... Normalmente não cola muito em cima O Zopa, o Repo Show, cara que eu sigo muito Dá pra levar os dois, mas tipo, fazer full wipe É meio complicado Não, o Zopa é tibetano Tem uma sede em Portland Olha os podrão aqui, morre podrão E ele fica num dos monastérios mais antigos Do mínimo dentro do judismo São 2.500 monges Bloodemon, sério E eu falo com eles via Portland Então eu mando e-mail pra eles Converso com eles em inglês E peço acessibilidade a algumas práticas E aí eu converso com eles Eles me mandam essas práticas Que são os livrinhos que a gente recebe E aí você faz Atualmente em casa ou via câmera Toda a comunidade ativista Só que eu participe de cerimônia e vejo o mundo todo Entendeu? Você se conecta com os caras na Áustria Puta, tem na Suíça É legal... Toda semana Essa semana teve É? Práticas que você conecta via Zoom Essas coisas e fala Tem duas pessoas já Você chegou a elite Você falou o que foi O que foi O que é isso? O que é isso? Suicídio Tem uma demanda muito grande Eu não posso ficar fora muito tempo Então YouTube é uma merda nesse sentido Eu queria uma dependência Porque tem muita gente que fica perdida Dizendo meu Você pode me ajudar nisso? Você pode me tratar nisso Cuidado Ó pego, ó pego Não, não Você já pego Mas é testando a necessidade das pessoas Então abre mão O cara 98 é isso mesmo Eu vou colocar as pessoas na minha vida Serve bastante a monte de você É uma Lorraine Warden Porra, cara Eu joguei esse jogo na Elisa A única coisa que eu não tenho, cara É pra... A única coisa que eu não tenho, cara E eu não consigo A única coisa que eu não tenho É pra tirar pra... É memória... É... É... Eu não tenho a... A pulseira Ah, tá Eu fico com medo pessoalmente De... De tá perdendo o equilíbrio dessa porra Eu não vou mentir pra você Mas eu já mexi nos pentes de memória Antirando e recolocando A gente se impor Impor um pouco mais Não deu nada Não deu nada Porque eu acho que também Um erro das pessoas É querer se impor demais E aí eu... Eu sou louco Eu sou muito preocupado com isso Os dois lados é ruim É bem que tem aquele negócio De ter deixado meia hora tudo desligado Fora da energia Já gravei ontem Sim A primeira semana de janeiro Ter colocado no lugar também Deixado ali mais dez minutos sem ligar Eu tenho certeza que não ia... Olha só Ligo a câmera Fico o dia inteiro fritando com as lâmpadas em cima Gravando separado Assim... Assim é fazível É fazível Pô... Por que que tem um doutor ali mano? Que que é isso? Aí tio Eu antecipo Então eu já crio Um período a tarde Que eu consigo me dedicar mais A algumas coisas que eu queira fazer Porra doutor Que 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 você tá fazendo aqui? A demanda por tratamentos Torna-se elevada Então a Dani me auxilia Vendo os e-mails Então ela faz a língua Fazer a arma virar a versão rara Ela vê cada caso Mas que é isso cara Só apareceu o doutor ali Vê os documentos Pra ver se realmente a pessoa tem aqui Sempre pede Pra confirmar E aí... Acho isso legal Tem que ter né Tem um embasamento Eu não sou médico Eu não posso julgar a pessoa Tem que ter um médico espiritual né É difícil colocar dessa maneira Mas eu posso colocar Com um médico oriental É uma boa Além É Só faltou ele puxado Eu acho que um dos erros Da nossa sociedade oriental Ocidental Mas agora tem mini-mapa também Nesse negócio de APDM Que já surgiu as paradas A gente tá muito focado no lógico mesmo A gente tem esse erro Porque a gente não trabalha Assim eu quero pegar os secrets Desse mapa aqui A gente não aprende a enxergar a vida É A gente não aprende a interpretar os sinais De uma maneira mais Mais solta A gente fica muito preso Com prismas lógicos Que as vezes a pedra É um erro É um erro É uma ferramenta E é um erro Na minha opinião Porque eu acho que quando a gente tá perdido A gente nasce muito perdido Pra mim a ferramenta mais Que funcionaria como uma bússola do meu ser Foi a lógica A lógica Eu posso fincar minha bandeira ali E saber que ela vai me levar pra uma direção Só que ela te consome Que eu entendo Ela te consome Ela te consome Então você vai misturando no teu ferro A fé Ah sala de espetos Aquece Que te faz colocar a sua mente Mesmo que seja no mundo da imaginação Mas ele te alimenta Full sala de espetos Na real não uma só Só Ah mas tem coisa aqui As coisas pra você juntar e fazer O caminho lógico da parada Caraca A água desse jogo aqui Tá mais dum do que era antes Você acaba metendo na espiritualidade Agora eu desmontei esse cara Antes a textura era menos pixelizada Mais fé mais esquisita Mas o doutor sem face tá zoado Então eu trago esses elementos Baseado no caras que eu olho e falo Esse cara tem conteúdo Meio perturbado o negócio Esse jogo é total perturbado Então quando eu vejo esses praticantes Sejam os Arhatas Os Agouris Os Agouris são excepcionais A forma deles praticarem é individual Ao ambiente que permite Você não vai no IML agora Eu falo Presta um corpo Eu preciso meditar Não rola Mas lá eles trabalham com fenômenos sociais Que permitem o acesso à realidade acima de tudo E o bônus 3 mil e cacetada E são aulas Sentar com o cara E ficar olhando Escolho uma arma nível 1 para manter Desargo Não sobre mim Mas algo que eu preciso Eu preciso aprender Uma coisa legal que me impulsione Então você vai gerando isso O Oriente é o berço de tudo Você não vai encontrar nada aqui Se tudo surge lá Inclusive a humanidade surge no Oriente É de lá que a gente tem que buscar as respostas Não aqui no final do mundo Entende? Da onde veio o começo né? Da onde veio a origem Tá tracado ali As respostas estão na origem As respostas não estão na chegada Exatamente Eu não posso ficar olhando o rabo do cachorro Eu preciso saber da onde veio tudo Legal que é interativo esse mapa também Então quando a gente se direciona para lá E descobre como a Bíblia foi escrita Da onde vem realmente todo o conhecimento As primeiras religiões do mundo Ah cara mas o DPD começou a ficar bizarro Quando eu encontrei o meu dublê De algo como um raio Chuva As pessoas tinham medo de chuva Falar que que é isso Ah cara eu encontrei Eu já encontrei do fogão Até entenderem como funciona a chuva Ele era um fenômeno sobrenatural Já encontrei o meu problema Já encontrei o duvidal Já né? Como que a água está caindo água? Um raio Você fala estou sendo julgado Porque esse raio mata A árvore explodiu Mediante um raio que caiu É alguém que está julgando aquela árvore Na verdade eu nem desbloquei o cartuchinho ainda Para fazer um upgrade Acho que eu tinha desbloqueado mas não Mas tem um com Final Judgment E outro com Ebony Memento É muito legal isso Ah é? Será que é maldade eu querer ficar Entendendo o facão do Piramide Red na galera? Não é divertido Eu quase juro o Piramide Claro É aquele em Portugal Já acharam o valor de X em Portugal Você sabe que o Piramide Red em si é tão forte com a identidade né? É eu sei X igual a 2 Pronto Deve ser por isso que ele tem o direito de matar a galera sem ter um Memento ou qualquer coisa assim Você entendeu a piada? É Entendeu? Ah cara ele é o deus vermelho do salão de rio Sim Aaaaaa Salão de rio deve ter feito um acordo com o LAR Você tirou o LAR porque o CL E agora os Puggeral? Pai e mãe dos Jean estão lá em Portugal Nem se soube Valt é o melhor deus Mas não sou burro não Eu lembro que uma vez Eles são brasileiros Eu lembro que uma vez Eu fiz tudo em Portugal Eu fiz tudo em Portugal Para ficar analisando né Aí eu parei o vídeo e falei Pô você sabe que em Portugal não tem Sim Porque toda pizza é português É E um cara escreveu para mim Falando que eu moro em Portugal Pois é verdade Aqui tudo é pizza Aquele cozinha americana Nos Estados Unidos a cozinha americana não existe Porque já é americana Tô gostando do Sprite nova cara Os antigramão de feio Pô você chega lá e fala Cozinha americana O gringo vai falar Mas você esperava o que? Turca? É Cozinha americana Mas o que que a gente tem aqui no iFood Cozinha brasileira Verdade É É porque a gente só encontra Cozinha japonesa no iFood Pois é Japonesa e hambúrguer É o que tem no iFood ultimamente Você entende Então o questionamento é muito legal A gente tem que buscar a fonte Para poder julgar o que é Não adianta você pegar livros Que foram reescritos, reescritos, reescritos Com biés Fico contente por isso na moral Você vai receber um biés E você vai repetir o biés E não repetir o que estava realmente Agora não vai mais ser crédito com os amiguinhos Não Em inglês É um calhamaço desse tamanho Porque lá está escrito Foram os deuses que botaram o ser humano na terra E a bíblia que você compra Não sendo a cidade que está escrito Foi Deus que botou o ser humano na terra A bíblia de 1610 Quem é Kings James cara? Desculpa, eu sou bom Era um rei da época que Quando os povos imigrantes vão para a Europa Outro choque Então cria-se os povos da Irlanda Que foram todos para lá Fugidos da inquisição, da guerra, da peste, das mortes e tudo mais Ah tá Eles levam a fé junto O King James foi um cara que manteve Eu vou demorar um pouquinho para você fazer isso né Ou a tentativa da bíblia ser escrita ainda Original Original Entendi Então a bíblia de King James foi uma que ficou intacta ainda de 1610 Que era a época que ele existia Ela abriu o portão super rápido 1610 É, mas a bíblia é mais antiga né Pelo menos 1610 Você sabe quem começou a escrita da bíblia? Vamos ver se eu consigo fazer isso Quem começou? Moomé Não, pelo amor de Deus Moisés, desculpa Não Foi um faraó egípcio Ah é? Pitolomeu III Pitolomeu? Foi ele que começou a compilar os bíblos Os sagrados Tá Porque não era a bíblia o nome naquela época né Não, a bíblia é uma palavra que designa um compendio de livros Hummm Então o Pitolomeu III Ele coloca 40 pessoas que são ditos escribas A sair documentando as histórias E cria-se as histórias Para aí para determinar o que vai entrar no que você considera hoje a bíblia O cara de rank 1 falou GG meu patrão É nóis O cara jogou bem mesmo Ele foi o único que jogou bem lá dele Depois se tornou um judeu 400 anos ficaram expostos Na moral Na moral Na moral Nem lembro qual compende que eu tava usando Que que Eu não consigo O Deus do velho testamento é Mate meus inimigos Destrua meus inimigos É Porra meu que Deus Brabo do caçamba Aí você vê no novo testamento Meu Deus é amável Amai-vos uns aos outros Então Jesus Muda a interpretação E por isso Ah meu Deus peguei fogo Ele torna-se um judeu meio que não reconhecido pelo seu povo Porque ao invés de ele continuar o ensinamento Se propagando o que os hebreus e depois os judeus acreditam que é o Deus Ele chega e fala Eu não reconheço esse Deus Eu mudo a ideia de Deus Eu quero pegar esse negócio Por favor Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Cara é legal pra caramba esse tipo de coisa Porque você vê Duas óticas Qual Deus que você quer? Eu acho que também além disso Você vê a evolução da percepção de Deus na humildade Nas religiões Nas religiões Nas religiões Um Deus vingativo com o Buddy Jesus Jesus legal Mas será que os dois deuses não existem? Por isso que eu fico É por isso que a gente tava falando Lá atrás Da lógica universal Como é que eu faço isso? Eu não mando uma coisa Porque eu acredito muito nisso Eu acredito que existe a verdade Ela é uma E os seres humanos Eles Buscam interpretar Essa verdade Só que o caminho pra interpretar essa verdade Ele é Longo e constante Tá bom E a gente nunca chega A interpretação fidedigna da verdade Double tap dash Esse jogo deixa Double tap Nesse caso Nossa Eu não liberei o dash ainda Eu não liberei o dash ainda Pelo jeito Que as pessoas hoje acreditam Vai gerar uma alteração social Jump space bar Se o vaticano se manifesta dizendo Puta eu esqueci de dizer pra vocês Mas tá faltando umas páginas aqui na bíblia Que vamos colocar Porque ai vai justificar a história real de Deus A sociedade entre eles Porque as igrejas estão Já fundamentadas E alicerçadas Naquela bíblia Hum Mas acho que ela é muito forte Mas acho que ela é muito forte Alicerçadas num Projeto de card Não Eu concordo É uma interpretação bíblia Mas acho que essa interpretação O que ela interpreta? Ao pé da letra Esse é o problema Não Mas eu concordo Eu concordo Tem muita gente que interpreta a bíblia ao pé da letra Mas eu acho que tipo A construção Cara esse doutor é muito perturbador Essas histórias Elas foram Eliminizadas Eu não sei se eu gostei Ou não gostei dessa adição Na real Não O cara tem rosto ali Pessoadão Só olhando pra mim Elas foram surgindo Porque elas bebem de uma fonte de verdade universal É minha crença É isso Mas qual é a falha da sua verdade universal? O cara só aparece ali tipo É a mãe interpretação dessa verdade Quer comprar umas paradas muito longas Porque eu posso ver por exemplo Vou ser muito grotesco Jesus saindo da mesa Olha você Tá forte Porra Jesus era mágico Aperta um ai carai Jesus era mágico Ele fez o dedo sumir Ele fez um troco de mágica Qual é a interpretação que você acredita naquele tempo Sobre aquilo que você tem como referência Que ele tirou o dedo de verdade Sim Não não com certeza A interpretação é uma coisa O que eu to discutindo aqui de verdade Não é a interpretação que as pessoas fazem pela obra Nossa que beleza Mas sim como essa obra de verdade surge Da onde ela sai Você pode falar da cabeça das pessoas Da interpretação do conceito de cada um Ok ok concordo Cadê o cartuchinho Mas essa interpretação Toda a interpretação A sua interpretação A minha interpretação A interpretação do Igor Ela parte de um ponto verdadeiro Que eu queria poder fazer Eu não acredito no ponto Mas eles acreditam no resultado É porque eles não enxergam o ponto Um ponto Não é realmente um ponto Podia ter né Que você mergulha né Ou a peça Você já jogou um jogo Sabe que é um meta num jogo Bom tem os olhos foda Tem aquele negócio Pra arrefecimento do servidor também né Exato Sim sim Tá mas você burla o sistema Você conhece o sistema Não 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 Você conhece o sistema E você aprende Nesse sistema A melhor forma de interpretar esse sistema Pelo menos agora não volta do zero É que eu vou voltar do zero Quando você faz uma hora Não você nunca sabe os erros do sistema Você só sabe o que o sistema permite você de De Não sei se eu Não quer saber eu gosto de minigame Só por causa que eu posso ganhar umas moedinhas extra Quando eu faço né Essa é a questão Sim É só por isso que eu deixo o minigame ativado E o sistema Ele não é Ele não é moldado a sua interpretação A sua interpretação é apenas uma Interpretação do sistema Mas ele é moldado Em acordo com a evolução da consciência É Porque quando você aprende a jogar no jogo Eu escordo Não acho que ele é moldado Eu vou te dar o meu ponto de vista Tá bom Meu ponto de vista é o seguinte Se um lado É extremamente inteligente Fiz bosta Me mata ele Me mata o meu Obrigado Não necessariamente Exatamente Porque ela vai passar de uma evolução histórica Hoje eu sou a consciência sobre Os fenômenos que envolvem o mundo Como o chuveiro e o trovão Eles são científicos Mas na pré-história Não era Mas o que evolui é a consciência É a consciência que eu tô te colocando Mas não a verdade Não a verdade é imutável Não a verdade é imutável Não acho que não dá na real Tem powers Depois tem Depois tem powers Não se dá pra refazer as fases Provavelmente sim Porque aquilo ali não vou conseguir pegar Mas pras pessoas que estão em volta É uma frustração Porque elas não interpretam aquela verdade Como o computador diz pra você Que é 42 Essa consciência das pessoas Essa consciência das pessoas Elas vão tentando reconhecer aquilo como uma verdade Elas se frustram Mó legal, cara Elas fazem o que? Abandonam a verdade O caraca da minha cabeça E como elas abandonam a verdade O que elas fazem? Elas criam a sua verdade E o Super Mario Bros 3, cara Teoricamente elas criam SMB3 O fator tá lá Ainda adormecido No oriente Os Super Mario que eu mais gosto É o Bros 3 E o Bros 3 E o Bros A medida que a consciência dessa população Vai desenvolvendo Vai tentando Mas ele não cria uma verdade Ele cria uma interpretação da verdade É isso que eu tô falando Ele cria uma verdade da verdade A verdade que comove eles É o que deu pra pegar Exato Eles criam um filme da verdade Perfeito Caralho, então calma aí Só pra eu deixar claro aqui Vocês concordam Eu tô fumando em paralelo Se os dois... Como é que tá me conhecendo? Não, é Vocês concordam Eu já entendi que os dois concordam Nesse ponto Sim A forma que a gente expressa Mas o raciocínio é igual Sim, porque você Você diz que A pessoa cria uma verdade Eu não acho que ela cria uma verdade É pra ela a verdade Pra ela a verdade Isso Mas ela não cria uma verdade Ela distorce a verdade Ela cria uma ilusão Isso Mas a ilusão pra ela Torna um fundamento Uma verdade Se ela tiver com esse... Com esse... Porque não necessariamente precisa Entendeu? Exatamente Mas ela tá adormecida lá A verdade existe Sua verdade única tá lá Os caras eles não interpretam aquilo Porque não chegam na conclusão daqui Cara, é difícil isso aqui Ele não é muito preciso É mais fácil criar uma religião Do que manter uma religião Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar Aquela religião Eu não consegui pular na ponta Não condiz com o que é ensinado Se você fala Pô, eu não gostei disso Eu vou pegar esse game pra uma religião E aí você vai criando Novas religiões no mundo E as antigas Esse é o jogo principal Não, esse aqui são os minigames O jogo principal é um shooter muito louco Entendi Esse aqui é tipo É uma futilidade da crença É uma crença que não tem acesso Isso aqui é tipo literalmente O nível extra do minigame De conseguir essas paradinhas Eu podia desabilitar o minigame De pegar as coisas E só catar os upgrade direto Com as moedas que eu ganhei nos níveis Só que daí eu não tenho esses pontos de bônus Você anula esse princípio Porque ele tem uma origem Você anula esse princípio? Eu não acredito nisso Ou você... Eu sei lá Tipo, eu meio que tô Me pudecendo e gastando tempo nisso aqui Igual a NASA Que é um minigamezinho pra distrair Mas eu ganhei umas moedas extra Agora não tu sabe Deu branco Mas eu acho que eles sabiam realmente Só que eles perderam o princípio Esse aí só com o capim É esse aqui só com o upgrade Só com o upgrade, Noel E tem os upgradezinhos que você ganha No minigame que eu sei também Calda de... Aí você vai ver no vídeo de cachorro Brincando com o frisbee Porra, você é louco Ele tava escrito EA ali Qualidade Nunca tinha pensado nisso daí Cara, olha só Mudando um pouquinho de assunto aí Eu tenho dinheiro pros negócios Que tem lá embaixo Mas não tem um negócio pra aqui em cima Eu tava lá em casa Do Carvalho, muito legal Ah é, daí tem um boss ali, tá vendo? Ali embaixo onde tem a caveirinha E aí lá... Na minha casa lá atrás Tem um... Assim o que acontece É que... Eu não sei se é ali Onde tem o treco verde É power up ou é não É munição mágica Aí... Mas quando eu termino o mundo Eu ganho um power up até onde eu lembro Coisa assim E aí eu tava sentadão lá Lá atrás lá jogando a parada E de repente eu vi uma... Uma... Uma mulher passando aqui assim Porque assim Tem um... Tem esse cômodo Aí tem um corredor Aqui do lado Aí... Aí tem a casa E aqui tem um outro corredor Que é onde é minha esposa É a sua senhora de idade É a senhora de idade Que você disse que viu Não sei se ela é de idade Eu vi que é uma mulher A senhora de idade tem aqui Que a minha esposa falou Tem uma mulher véia aqui Eu achei que sua esposa Ia estar aqui pra te conversar sobre isso Porque ela traz o relato Ela é muito... Sensitiva Ia ser legal, cara Porque daí a gente traz a comprovação Sim Não chove uma coisa aqui Não chove uma coisa aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui É... 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 Quero ver onde que era o lugar Que eu não tava conseguindo fazer o pulque Eu acho que agora consigo Agora tem espírito Tá mas você mexe com uma... De cabelo curto A gente pode ter o cabelo curto Não tem problema É... Dependendo Não, não tem problema Quer dizer, só se você estiver trabalhando com um... Com um... Com um... Com um... Com um alto, né? É... Mas você tem que ter um bom resistor ali Quando ele se aproxima de você Só que ele te dá muita sonolência Mas com um resistor pequenininho Não tem problema E isso te aperta Tem alguma situação na sua casa Que você gera muita sonolência em algum lugar É bem que eu sou... É, beleza Só que o engraçado é que Isso daí Ela se conecta muito Na sua região da cabeça Com esse aqui Bem que também eu sou um idiota Que... Fez... Capacitor Com... Os metalzinhos Picotado aí Um puta no choque Febre da Halloween Que você morra Porra, Bruno Porra, Bruno Pesado Só agora Há quanto tempo tava essa mensagem aí? Não sei, velho Eu só li agora Foi mal Sério Eu tô muito desligado Muito funk, velho Que você morra Não quero fazer isso agora Não quero fazer isso agora Metalzão, hein, guri Sensatividade mental Esse é, meu garoto Nossa, tipo O cara jogou com a gente Dois e eu chamando Meu garoto Que a gente não percebeu Que eles trocaram o Bruno E a gente, tipo Que a gente não se tocou, tá ligado? Trocaram o Bruno e a gente não se tocou Você é louco Não, você tem Você trocaram aquele Bruno por esse Bruno? Tem algumas horas que você fala Me deixa em paz, cara Algumas horas Algumas vidas Assim É, eu sei Ah, agora eu consigo Comprar o weapons of speed Não é essa senhora Mas é algo um pouquinho Ah, cara, eu preciso pegar as coisas lá pra baixo Vou fazer isso aqui primeiro Insidious Faz mais sentido É grande É grande e é legal, cara Manda É legal É legal no sentido Não é legal, tipo Ah, que legal Você até vai conversar Não, é legal Tipo, a energia dele é É padrão legalzinho Dá pra brincar com isso Aí Que medo Consegui Então, mas aí o que eu vi Foi uma moça passando e o caralho Não, foi um reflexo Mas não é real Você até pode ter tido Só uma percepção de relance Entendi Às vezes a nossa visão fica cansada Então não é legal usar a visão Como uma forma de percepção Tá Dentro das esquemas de consciência As consciências mais legais Para você trabalhar São essas De ter o corpo Ser a sua forma de referência Então arrepio A sensação Agora eu me fugi Eu não consigo mais chegar ali por cima Tá legal E um calafrio assim Ah, isso dá também, né Mas, de novo Não posso julgar uma condição de padrão Ou seja, o que você sentiu de calafrio Pode não ser um espírito Pode ser uma janela aberta Que eu tava ventando Não, não, não Tudo nada aqui assim Dentro do carro Tudo fechado Aí, sei lá Vem um pensamento Ou sei lá Uma coisa Muito trouxa Ei, rapaz Sai de mim Peraí, deixa eu tentar de novo Fazer um pixel perfect Não rolou Como é que eu venho livre dessa porra? Eu tô cansado disso, cara Quase Chão Chão, chão, o cara acerto Aí foi Um dia a gente gravar na sua casa O cara também Olha o tanto de gold que tem ali Aí você faz o flow na sua casa Lá e a gente mostra Sua mulher vai gostar Ela vai Mas o Mineria Adventures ali tava tóxico Tem A gente faz limpeza de casa em parceria com a 89 A Rádio Rock É a Danita Aranha Moleque, tem uma Rádio Coria ali Tem um medinho, cara Na moral Ela apresenta E aí a gente entra Você também ficou com medinho? Mas eu sinto que esse lance tá... Não Não Você é aquilo que você atrai, cara Sabe por que, cara? Isso não se fala pros outros, velho Do Rio de Janeiro Não, não Eu não sei se... Eu não faço isso com os outros Entendi Nem com o desconhecido Aconteceu alguma coisa na sua casa no Rio de Janeiro Que meio que você... Igual o maluco na live do Osmex só escreveu Pepe Eu apaguei as suas velas Pepe, eu fiquei tipo Caralho, que porra é essa? Cara, às vezes desentendimento com o vizinho Desentendimento com o vizinho Olha o que eu encontrei aqui Você no prédio, na casa Brother, olha pra minha tela, na moral Olha isso Fora daqui Faz com que uma energia desse tipo Se acomode contigo Que merda GG, hein? GG, hein? Então, por exemplo Problemas de saúde físico Tu viu, né? Caralho, velho Não, cara, é o Diddy Man Leaves Sem zoeira Esses caras botaram esse reg dele, mano Muito bom Boa, velho Quedas constantes, batidas constantes O canal desse cara é foda Ele foi um dos primeiros a... A cobrir esse jogo Tanto que é por causa daquele infeliz Que eu... Peguei esse jogo no primeiro lugar Entendi Entendi Aí o cara pula lá pro... Que é o que ele falava? Eu não sei o que ele falava Isso Isso Aê tiozinho Pô, esse aqui foi o Malocaster, tá? Mas se nega que dá uma explosão Ainda tem que dar uma concertada, né? Porque assim... Eu achava que eu... Assim... Na minha cabeça eu vi uma mulher passando Aí eu fui levantar pra ver Por que a Maria tava tirando roupa Aquela hora da batida E aí não tinha porra nenhuma pra cuidar Caramba Beleza, é uma fantasminha Voltei e continuei jogando Foda-se, tá ligado? Mas então... Esse lance do... Do... A minha... A minha... Ela vê um cara grande alto pra caramba Passando pela casa É... É ele mesmo, tá? Com o DPD Com o DPD Só que ele não é largo Ele é mais ou menos... Dessa... Dessa largura E ele passa com uma rapidez Então ela pode ver muito relance Então você olha pra ela, ela tá fazendo assim Ela vê a movimentação dele pelos cômodos E geralmente é um cômodo que não tem nada na sua casa Ou um cômodo que as pessoas não entrem É o cômodo que ele fica Você vai ver nos cantos Pode acumular insetos no canto, sem você saber Pode dar infiltração no teste Sim, deixa eu brincar de... Pô... Nossa, metal, hein O problema é que esse... Luz que queima Então sempre aquela luz, você troca e queima Troca e queima Troca e queima É um efeito do corpo de energia deles Eu comecei a pegar fogo por causa que eu... Bate no pitch daquele jeito ali Bad Ah, livro de... Viromancia Ah, ele viromancia É a porra do Rocket Launcher, velho Pior que eles tem o Rocket Launcher normal O Guardade de Launcher normal Pode, mas da mesma maneira... É tipo assim... Eles pegaram tudo quanto é arma dos jogo aí Dando elemental e o cacete colocaram É mó legal Sim, sim O Renk, tipo, tá... O Renk tá dando uns mini stunter aqui Que tá meio... Antigamente era direto É, eu tô percebendo na live Caralho Tá bom, mas Spock É Spock É Spock É Spock É Spock Bazuca Sabe o que você falou aquela hora? Oh Rocket Launcher Não, mas ainda tem bala tá muito bom, cara Olha a cara dele Caralho, eu tô aqui O Liver é melhor, ele carrega pra mais lava Eu sei que horas são porque eu tô sem celular Ele dá menos dano isso aqui Tipo, destrói os cara Quatro Sério? Hã? Tipo, o Liver tem que dar dois, três int pra matar um bicho Sério? Tipo, só... Pô, Tera, cara O único paladão é isso Eu ainda prefiro a doce Cara, puta papo Doze Doze aqui aqui, cara Com certeza, obrigado, inclusive, por ter vindo aí Eu que agradeço, meu É assim, o que vocês precisarem Masa? Tô... Espetado ali Os pedaço dos bicho antigos Se você tiver esses problemas reais Como vão ter com esses casos aqui superficialmente É... Fica uma olhada numa coisa Eu, definitivamente, gostaria de me livrar, tá ligado? Quem que eu mato? De verdade, cara. Só que não tem nada a ver com matar não. É coisa que eu associo mais... É, quando as coisas eu explodir, ele dá um... É... Minha cabeça tá fodida, tá ligado? Como é que tá fodida, cara? Às vezes a gente coloca a cabeça em certas situações que a gente não está condicionado para. Então tem hora que você quer olhar pra frente e não quer olhar pra trás. Então você tá aqui no lado de ficar batendo, né? Ah, não é. Cara, tem algum bicho aqui que é de deus? Na moral... Acho que nada desse jogo aqui é de deus. Não. A musiquinha é legal. Os metalzinhos, vai. Boa! Mano, danos. É, beleza. Bom, a gente... Então tá, o Monark, já que a gente vai... Vamos dar uma pausa aqui. É uma pausa dos 3 minutinhos. Os caras estourando moeda pra não ficar de lado. É, a galera vai participar agora pra gente. E aí você pode também falar o que você quiser, tá bom? É uma manhã pra ficar batijada, não se quiser... Uma chave é... 4, vamos saber. Beleza? Eu não lembro dessas chaves antes, viu? Na moral. Não sei se eu esqueci da existência. Ou se não tinha. Provavelmente é a primeira opção. É. Ah, morre diabo. Pode morrer diabo. Ah, eu posso bater com esse negócio, né? Não sei se não. Esqueci o Outfire da bazooka e você da melee. Os caras. É porque o Outshot da 12 é... Esse Pump Action aqui não dá pra mirar, viu? Coisa horreira. Não. 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 Eu achei que era gelo. Porque era azul. É que eles também tem o de gelo. Sim. Desafio do pulo. Tem como fazer save game aqui? Não tenho, né? Não. Shit. É, eu posso acabar me matando numa brincadeira dessa. Não acontece nada, mas tipo, é chato. Acontece que eu tenho que fazer replay da fase. Na real. Ah, tá. Eu percebi que eu tava tomando self damage, dando cast na água. Achei que era a furia escura minha. Não. Realmente ele dá... Ele dá choque em todo mundo. Ah, é. Deixa eu... Puxa as paradas aí. Bom. Ai. Doeu. Tentar fazer o pulo. 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 Pra lá, pra cá. Pra cá, pra lá. Tá bom. Fico com uma ansiedade esses puzzles de pulo, cara. Eu não gosto de puzzles de pulo. Eu comecei a parar de gostar depois do Doom Eternal. Agora sim, Ice Bolt, olha lá. Apesar do Doom Eternal, os puzzles de pulo não são tão difíceis de fazer. Tirando da porra do Super Nester. Aquela merda tinha uns puzzles muito frio da... Aquela era chato. Aquela era chato. Aquela é a pior missão, velho. Me desculpa. Vou sempre... Quer dizer... Cara... Super gore, né? É a pior missão do Doom Eternal. De perto ou de longe? De... Muito de perto, assim. É pior. Não é muito de longe, Daniel. Acho que é a pior missão de quase todos os Dooms, cara. Pior fase. Acho que tem uma ou outra que eu não gosto muito também do Doom 2, cara. A do Doom 2 tem uns escrotos, só que o pior mesmo é aqueles que às vezes dá softlock. Tipo, você faz a coisa certa, mas ele trava sozinho. Sim. E você tá usando advanced port e aquele negócio decide que ele não quer funcionar. É isso aí. Exato. Tanto que eu tava pensando em fazer depois gameplay com... Tipo... O primeiro Doom rodando tipo a última versão do Brutal Doom que lançar. Aí depois o Doom 2 com o Project Brutalite 3.0. Aí depois fazer o Doom 64 com a versão Brutal. E fazer o... Daí o Doom 3 com... Com o Sikmod, aquelas texturas muito loucas. Na versão original zona. E depois fazer o 2016. Eu queria fazer uma coisa dessa, mas daí eu pensei no... No advanced port do Doom 2 bugando e já me deu um 1, sabe? Não, mas pula... Faz o 1 e pula pro 3, mano. Não precisa fazer o 2. Pode ser. Eu não acho o Doom 2 tão bom quanto o primeiro. Eu acho que ele tem músicas melhores que o primeiro. Mas o primeiro Doom é muito bom. É muito... Cara, tipo... Eu acho que os primeiros 10 mapas assim do Doom 2 é massa. Mas depois começa a ficar ruim. Eu falei pro Cplop 3, mas na verdade o 64... 64 é muito bom, velho. E agora que tem capítulo novo, que eu não fiz ainda, vale muito a pena jogar. O novo eu também não tô ligado, mas... Você já viu o brutal Doom 64? Já, é muito massa. Você me mostrou. É nice. É nice pro caramba. É nice pro caramba. Muito bem feitinho. Cara, eu acho o Doom 64 excelente, velho. Ele é do mesmo nível do primeiro Doom. Sim, sim. Sim, sim. Onde que eu tenho que ir? Eu não sei. Eu queria que já tivesse Coin Magnet no primeiro nível do jogo. Porque é muito chato ficar passando por cima das moedas. É até idioso. Tipo, ah, tem uma moeda, passa ali por cima dela. Tipo, literalmente por cima. Senão não pega. Tem tipo um bilhão de moedas. Muito escuro nisso. O único problema desse jogo. Há muita moeda pra você ficar passando por cima. Os bichos explode em chuva de moeda e não. Você tem que catar uma por uma. Vai, vai ali. Pega mais uma. Pega mais outra. Tipo, ah, vai tomar no cu. Bom, acho que eu encontrei tudo, né? Se eu não encontrei também... Haja paciência, filho. Ah, 45 de 46 tesouro. Ah, vá. Lavar as tetas com Kisuko, cara. Que tetas de Kisuko, velho. Que posse. Não, vai lavar as tetas com Kisuko. Que porra foi essa? Tipo, eu peguei tudo ali. Ele diz, ah, não. Você faltou um. Deve ter ficado uma moedinha num canto assim, sabe? Do lugar que eu limpei. Que nem era secret. Ah, isso me deixou muito puto, velho. Triste. Tudo bem. Eu pego as coisas da skill tree. Não dá nada, não. Puta merda. Pra conseguir mais um Coin Value, eu preciso fazer mais uma fase. Filha da puta. Unconventional. É, Dr. Cell. Unconventional. Parabéns pro senhor. Deixa eu ver, tá aberto aqui? Não. Ah, eu quero sair. Eu quero sair. Como eu não consigo sair, eu vou dormir. Esse jogo aqui é mó legal, né? Porque tudo que o seu personagem faz, na verdade, é dormir. Ah, cara. Eu queria um remake total do Blood Homem, cara. Não sei. Muito, tipo. Não sei. Caralho. Esse negócio vai me matar. Ah, é um remake que me destroy, em vez de matar os bichos, né? É, eu liberei um... É, eu liberei sim. Que o streak. Evento, sei lá. Nossa, a granada é forte também. Vamos saber. Tudo é forte. A minha linguagem é forte. Filha da puta. É. Nossa, pensei em fazer um FPS desse estilo que a pessoa entra dentro de um computador, mano. Dentro de um computador? É, daí os bosses são as linguagens do programa. O Frickazoid tá dentro do computador. Dá pra colocar como... Fomos sugados pela terra virtual. Isso, Frickazoid. Ou... Easter Egg, o Frickazline. Só. Melhor personagem. O cara é tipo um Deadpool. Ô, zumbi do caralho. Cê vê? Olha, o bicho se recusando, ó. Ai, ai, vamo lá. Essas fases eram mais irritantes antigamente. Só digo isso. Ou você tá melhor. Não, não. Eles refizeram. Ah, tá. A maioria das fases fizeram porque, tipo, no começo era muito, muito difícil. Era tipo o Dark Souls do Plataformer, essa merda. Agora, tipo, tá jogável, tá jogável. Mas, tipo, era escroto. Simplesmente escroto. Aquele jeito, depois que o Dev ouviu xingamentos da comunidade inteira sobre o Plataformer que ele criou, né? Ele falou, não, não. Vamo melhorar isso aí. Vamo melhorar isso aí. Tipo, assim, esse primeiro mundo de plataforma era pra ser, tipo, mais ou menos. O segundo era difícil. O terceiro era quase impossível. Eu mostrei o... Tipo, umas fases que era, tipo, imperdoável do cara ter feito daquele jeito. Eu mostrei os anjos como eles eram na Bíblia. Os meus pais. Meus pais ficaram, tipo, calma aí, eles eram tão feitas assim. Ah, mano, os... Os negócios que eu considero como demônio no texto antigo é mais pé no chão que isso aí. Tamo de volta aí. É, a única diferença é que eles não têm asos. Alguns tem, viu? Como é que tu tá de tempo, cara? É verdade, alguns tem. É, tem... Tem uns demônio águia que eu vi aí dos judaíses porque eu achei engraçado. Tem que ir embora. Tem que ir embora, é isso? Quais são os perigos? Tem algumas aqui, vamo lá. Vou ler bem. O senhor Dio mandou 300 bits para o flow de Spooky. Sou muito fã do seu trabalho. Sempre passo horas assistindo seus vídeos. Muitos sucessos podem ser. Aí, eu pego de PG a mandar um saco com o Gabriel Cobras. Não pode comprar em dentro, tá ligado? Um abraço, né? Enquanto o Vidal puxa mais pro... Caralho! Tô de volta! O reto sonho do mundo é 300 bits. Salve o Víblia do Monarca. Já anotou isso? Queria somente deixar registrado aqui que o meu amigo Cauê Gama é co... Deixa eu te ligar. Eu tipo... Não preciso. O Tavion Nunes mandou 300 bits. Salve, salve, salve. Eu digo, cara. Tem umas coisas aqui... A explicação real é tão bizarra que... Acho que tanto ele quanto você não ficar de cara. É. Ah, cara. Eu acho que todo mundo aqui já viu, pelo menos, alguma parada que é completamente fora de... Sério. Ah, ele é de boa enquanto eu assim pra ser bem... Tô eterno. Tô eterno. Cara, antes era o inferno de encontrar o Secret também. Porque não ficava marcada as paredinhas igual agora, que dá pra ver os... Os buraquinhos que ficam. Antes era no Hoots, cara. Nossa, no Doom original é muito difícil achar a merda do... O Secret. É assim, na base do... O Secret fica beijando as paredes e apertando tudo. Tô corrigando a parede, cara. O Doom gai fica encoxando a parede pra fazer isso. Tô corrigindo... Sim. Tô corrigindo a parada que dá pra ele dar uma parede. Então você tem que largar a informação correta do que o paredes é direto com ele. Não dela é lama? Não. Lama é o que pode fazer. Ele fica encoxando e-pelo. Que pode fazer todo mundo. Aquela passagem elevada no M1, cara. É o inferno de aquela bosta. Eu já ser ganhei o Doom 1, o Doom 4 e o 2, cara. O 64 na verdade é o que eu mais tenho saco pra fazer. A outra pergunta dele era como é que ele se protege dos obsessões. Como é que você se protege de algo que você não vê, não sabe, não conhece a sua natureza e tem um ciclo bem inteligente de você ver a parede que não é normal, ele já tá aberto, ele é só pular. Cara, peguei um revolvão aqui. E aí sim você vai entender a natureza desses seres. Ah cara, eu tava esperando vir um revolvão e não uma pessoa com a mão em cima do revolver. Tudo aquilo que a gente já discutiu ao longo do flow inteiro, seus vícios, suas atitudes erradas, comportamentos errados, posturas erradas na vida, tudo isso. Não existe, não tem um pentagrama que vai me proteger, não tem um revolver que eu vou botar em cima da mesa e falar assim, veio aqui, tu vai tomar bala, meu. Bala espiritual. Não tem, bala benzida, não tem. É você mesmo sendo moldado continuamente aprimorando o seu ser longe de erros. Você acha que existem proteções mentais que você pode fazer pra se proteger de obsessões? Proteção mental, a melhor coisa é, eu errei, melhor eu corrigir minhas atitudes. Não posso criar uma forma pensamento que me proteja porque ela não tem sustentabilidade, ela é consumida muito rápido porque seu pensamento muda muito rápido. Você cria uma forma pensamento que você fala, puta eu esqueci, eu coloco a roupa no varal. Não dá. Cateado. Mas você pode criar uma lógica de pensamento que te auxilia a interpretar situações diversas. Rocket Jump talvez. Mas aí você não vai criar uma alteração no mundo espiritual, você vai mudar quem você é. Mas isso não muda o mundo espiritual? Eu não sei se dá pra fazer. Muda. O mundo espiritual é um reflexo de quem você é aqui agora. Não, não dá. Na real, quase me matei. E não rolou. Acompanha. Acompanha, perfeito. É um espelho. Sim. Então eu vou ter pessoas que morreram na depressão que vão estar vagando por aí carregando a vibração da depressão. Então qualquer pessoa que tiver depressão vai ser potencializada por mais desses seres. Se você muda sua depressão, entende, corrige isso o mundo espiritual depois de muito tempo. Você não tá forte. Eu almocei já, mas você não tá bom. Você vai mudar o seu mundo. Que coisa. Entendeu? Aí. Há 100 anos atrás, o mundo espiritual era outro. Hoje, devido ao enorme boom da humanidade, ou seja, o crescimento demográfico muito grande, necessidades, desejos e muita coisa, esse mundo espiritual vai sendo cuidado. Eu tenho uma pira desse negócio de alma, meio que mudando um pouco de assunto, mas é uma coisa que eu queria entender a sua lógica pra resolver esse dilema lógico. Não é minha, vou te dar a lógica de uma religião. Perfeito. Tá bom? Não, não, não. Mas, tipo, eu não te dei ainda o problema lógico. Talvez. Não, a lógica é o seguinte. Se for o X, já em Portugal, já descobriram. Exato. A lógica é o seguinte. É... Sei lá... 20 mil anos atrás, existiam, sei lá... 100 mil humanos. Estou meio perdido. Já sei a tua pergunta. Não, eu só quero saber, né? Só isso. Agora, existem 8 bilhões de humanos. Portanto, agora, nessa Terra, existem 8 bilhões de almas. E aí, entra no movimento que eu te falei, cíclico, pedra, planta, animal e humano. Então, as almas, elas são geradas com o passar do tempo da evolução da Terra? De pedra, pra planta, pra animal, pra homem. Isso é por disto. Então, as almas, elas são um fator físico pertencente a esse universo. Tirado nesse universo. Tirado nesse universo. As almas, elas advêm de uma consciência. O que que é a alma? É uma consciência encarnada. Talvez seja isso aí mesmo, cara. Eu não consigo subir em cima dele. Posso? Ó, tá vendo? Mesmo que eu fico estável em cima, eu não consigo pular quando eu tô aqui. Posso? Percebi. Físico encarnado e um eu espiritual. Ok? Então, você tem um monarca espiritual e um monarca físico real, que está aqui interagindo com a matéria. Acho que não rolou, cara. São duas almas. Vou ter que sair da fase. Isso aí ficou. Isso aí ficou. São duas almas. São duas almas. Bom, não é a versão final do jogo. Eu vou ter que fazer tudo zero depois mesmo. É uma parte da alma, tá? É como se fosse um todo, só que uma parte que fica deslocada fora de você. Entendi. Aonde? Não sei. Essa parte que fica fragmentada é o acesso ao seu lado de sensibilidade, de percepção aguçada, uma consciência espiritual. Esse negócio aqui é página 5. Conecta com o mundo espiritual. Perfeito. Isso é visto em todas as religiões que acreditam nesse processo. Tá? O xamanismo tem isso, o espiritismo tem isso e tudo mais. Cada dia a semana escreve umas coisas diferentes, cara. Então a sua alma torna-se o quê? Uma persona encarnada. Louquinha na cabeça. Perfeito. Dentro de um contexto budista, que passa por essa transmissão... É, esse jogo o cara é louco, né? É uma mina muito doida. Numa próxima etapa, essa consciência vai ser despeca. Ela dorme certo com essas paradas. Eu não vou fazer a piada que você provavelmente imagina o que ia fazer. Uma planta. Qual? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Falta! Deixa pra la. Quando esse animal adquiri a consciência e observa vocês agindo, porque o cachorro de vocês observa constantemente o que vocês fazem, o que você come. Sabe o que você come e está feliz. Perfeito. Ele entende você. É uma consciência um pouquinho maior. Essa consciência maior ativa uma outra consciência que é, agora eu entendi. Esse agora eu entendi Faz com que ele volte para um ser humano De consciência inferior Porque existem consciências diferentes O livro tem uma consciência diferente A forma de ter percepções De ter destruído É diferente da sua Claro, perfeito Porque a gente é condicionado emocionalmente E mentalmente A ter percepções E julgar de maneira diferente a existência A verdade que eu passo para vocês É diferente da sua verdade Que você passa para o Igor e o Igor passa para mim Mas eu julgo, analiso E eu crio uma compensação Sobre o que eu acredito Essa consciência vai ter um fenômeno mental Por isso tem tantas pessoas que são mentalmente Mas emocionalmente São uma tragédia E vice-versa, tem pessoas que são tão emotivas Mas racionalmente Oh meu Deus, eu capeta Você entende? É uma questão do equilíbrio das consciências E quando essa consciência vai evoluir Ela vai equilibrando essas consciências Até que chegar no nosso consenso Dizendo a minha espiritualidade Ela compensou o meu desequilíbrio mental E o meu emocional Porque eu medito equilibrando Eu medito colocando a minha cabeça no eixo E chega uma hora que eu estou tão evoluído Que eu me volto mais, será? Tem Tem essa possibilidade Mas de novo eu não sei precificar Quando isso acontece sobre um ser humano Mas o mais longe que eu chego é isso Eu já vi estudos de cientistas Que analisaram através de eletrocardiogramas Sabe aquelas máquinas lá gigantescas? Então eles ficaram analisando as ondas cerebrais De pessoas que meditam há 20, 30 mestres de meditação Não só isso Mas ele tinha um tipo de onda cerebral Que acontece com muita raridade no cérebro No homem de treinado Que acontecia às vezes com frequência E às vezes com perpetuidade Ou seja, o cérebro dele estava nessa onda E ele pode fritar a máquina numa dessa Porque a atividade cerebral do cara é constante E a onda A máquina como trabalha com eletromagnetismo E ela vai usar como ondas em cima de você Para ver o que acontece Ela rebate sobre um cara desse tipo E ele começa a brigar com a máquina Então a onda cerebral do cara pode levar essa máquina a quebrar Porque ele já avançou a capacidade da própria máquina A vibração dele A própria vibração da mente dele é incompatível Ou vai contra a vibração que a máquina está gerando contra você Porque a máquina se diz é o cérebro Não, a máquina que ele foi inserido A máquina de eletro... MRI Como eu não me chamo assim? É... Isso é cardiograma Cardiograma é o coração É eletro... Ressonância magnética É, isso Ela vai emitir ondas O seu corpo também vai emitir ondas Só que ele vai receber a onda que está sendo emitida E ele vai projetar uma outra onda Quando um cara desse vibra o corpo de energia dele Consciente Ele consegue fazer como se fosse um diapasão Você consegue ter a mesma vibração Ele vai e rebate essa onda E ele começa a brigar naturalmente com a máquina No Oriente, por exemplo Você sabe que existem ônibus que não tem teto Hum... Por quê? Porque a conexão do eu divino tem que ser direta E não pode nada ficar sobre a minha cabeça Eu entendi Bizarro Para mim parece uma crindice E quem fez... Não, mas quem produz esses ônibus Marco Polo Brasileira Sério? Manda para lá Sem teto Bom, pelo menos é fresquinho O ânus É horrível, cara 40 graus da cabeça Bom, o Tonis Que mandou aqui 300 bits Salve famílias Puk, os fantasmas aberrações Que você presenciou E venciou Podemos interpretar até mesmo de forma científica Música E quantas? O monarca pode acrescentar aí Kaká Você já usou o alucinógeno? Você crê que a mente e o corpo É algo separado Ou tudo uma posição Mas convenhamos Nossa consciência O corpo, matéria, átomos, partículas Vem do desligado universo O que? É, de novo Tudo isso é muito difícil de comprovar Primeiro que física quântica Não tem nada a ver com espiritualidade Nada Nada, nada, nada Ah, isso aqui é... Física quântica Não tem nada, né? Ah, é delicado Porque... Ah, tá Eu tô com a varinha De uma munição infinita Pequenas coisas É a... É a... Mas é teórico Deixa eu colocar outra varinha Que eu sou a munição Zamanã Então, o que ele vai chegar? Ele vai abrir todos os prótons Os elétrons Os nêutrons Aí eles vão chegar nos quarks E nos quarks Eles vão ver todos os números E aí eles vão ver o que tá lá dentro Mas é tão complexo Que eles fazem só em teoria É, eles não conseguem realmente Constatar aquilo É difícil Então quando eu falo pra vocês Sobre espiritualidade quântica Não tem como mensurar Espiritualidade é uma coisa Física quântica é teórica ainda Então eles ainda estão Eles só tem agora sem bala, tá? Show, é nóis Lá tem a existência do ser Com o Sérgio lá Fazendo um choque De partículas e tudo mais Mas ela é teórica Então tudo que é tosia quântico Dentro da espiritualidade É questionável Cada bicho arrombado, hein? Quântico ainda Dentro da espiritualidade Os caras não param de vir Agora parou na real Ainda não Temos que separar O que é uma espiritualidade Do que é realmente palpável Ok? Posso ter uma espiritualidade palpável? Pode Eu Eu sou uma pessoa Não um citro religioso Mas que fui criada Então existe uma mágica Dentro dessa criação Que é beleza Essa beleza pode ser Alguma coisa ligada Obviamente A espiritualidade Nunca eu sei alucinórdia Eu não bebo Não fumo Não uso drogas Eu não Não cresci Tá pesando a vida aí, cara É, pois é Mas eu gosto de pizza de chocolate Gosto de comer umas tranqueiras De vez em quando Isso é legal Porque compensa o cérebro Então às vezes Quando a gente tá bem cansado Cara, puta Dá aquele hitzinho Cara, eu acho legal Que o Bolo 4 2 não envelheceu Mano É Pauzão até hoje É isso aí Eu adoraria dizer que eu sei ou não Vários obsessores Vários obsessores Eu não tenho a Minima Ó, o Canal Fezes Mandou aqui 600 minutos O God 1 envelheceu bastante Agora o 2 Ele é Ele é bem Fala, tio Spook Só queria te dizer que sou fã Do seu trabalho E utilizo muito dos seus vídeos Pra entender melhor a espiritualidade O que eu posso dizer E se você cansar dessa área Pode ir no canal De ASMR Só pode agarrar a hora de mais Aquele do PSP O Ghost of Spartan Muito fora Cara, o Blood Homem é Funciona até hoje Na real Não envelheceu Mas funciona até hoje Cara, aquele jogo é de tipo 95 O jogo demorou quase 40 fucking horas Pra zerar completo Salve família Acho que dá hora O Super Mag World Vênheceu bem O Stagia Zelda do Super Nintendo Vênheceu bem Isso O Alberto Almeida Médica espírita e faz terapia Tem maldade de falar de metal slug Tem provas científicas É Ele é feito daquele jeito O maior médium encarnado É, mas envelheceu bem Sim Muito bem Primeiro sim Primeirão, o 2 mal O 2 mal Valeu, valeu O 2 já era ruim Mano, porque não deu certo Junto pra ele dar um Dá um Ah, encontrei o Rodas of Life É É É Imagina Pô, explodiu Verdade O Led Lemos Mandou 600 beats Salve família Não conheci o Spook Já era caçarola Já estou seguindo Sou sensitivo desde que era criança também Já aconteceu muita coisa comigo na história Ah não, era só uma caçarola mesmo Experiências insanas e que envolvem junto extraterrestres e espíritos Caralho Como posso envergar essas histórias pro Spook Eu não analiso história Aí entra um conceito que é assim Eu não posso pré-jugar uma pessoa pelo que ela acha que viu Ah, nossa, faltou dois secrets De novo, a história que eu tenho como criança Eu não posso colocar como uma veracidade Só que não tô um Jim, né? Claro, um processo delicado Mantei o revolvão, vai Essa vai embora É, entendeu? Então hoje eu preciso ver Por isso que como claro e vidente Eu preciso estar inserido num contexto Pra realmente dizer pra você É ou não é O seu obsessor tá conectado a você Então facilmente eu consigo puxar a impressão psíquica dele E dizer o que tá na sua casa Porque se alguém pergunte Essa caverinha não trabalha, porra Entendi Eu não tô me basando na sua história Mas eu estou analisando a sua casa Por meio da impressão psíquica que está em você Isso é uma das consciências Então eu não posso julgar histórias de ninguém Isso aqui provavelmente vai ser aquela fase de trola, né? Não tem histórias no canal Não é, eu não posso O cara me liga falando A fase que você não tem Como pega as suas boas das bônus Tipo, não tem Eu não sei Tem um monteado aí pra interpretação, né? É só uma fase de troca Pode ser um machismo É só que eu fui pro lado certo Que era o tesourinho que tinha em cima Não posso, entendeu? Eu me sinto vulnerável nessa situação Por isso que eu me atençoal Se eu tivesse corrido direto Aquele zumbi caia na minha cabeça Eu morria Bem engraçado Que eu estou trolando É isso Você concorda? Pegando os negócios de tesouro primeiro Porque eu sei que depois vai E aí vem com a descrição Falando Pô, é verdade Mas vai ser necessário Pra formar mais rápido Essas paradas Então a gente fica mais seguro E o pior é que eu sei Que tem umas 36, 37 fases Agora O primeiro capítulo E o outro Não sei quantos vai ter Nossa Esse negócio que tem parte 1, parte 2, parte 3 É considerado uma fase só Tumor em fígado Com laudo médico É cumprido, cara E aí o que a gente fez Essas técnicas Do tumor no fígado Eu não sei Quatro sumiram Com só Nossa O que aconteceu com o Vidal? A gente se filando de semana Tinha que a gente ia jogar Não sei Não sei Eu não sei se deu algum PO Alguma coisa Eu sei que faz tempo Ele sumiu ontem já Sim O motivo não sei Não sei Exatamente Sim, mas as pessoas não sabem Quando vão ser tratadas A fila de espera tá pra 6 E a fila de espera tá pra 7 Ela não sabe como vai ser tratada Nunca O susto mais que as pessoas não doam Me familiarizar ele Não é essa maravilha toda Então Tô falando live no vídeo Do Tratos Um cara doou 99 dólares Caraca, hein O que é que vai ser pra real, mano? Meu amigo Se alguém me doasse uma coxinha Você já tava feito isso Não, cara Eu tive que ficar feliz Quando alguém me dá uma boa noite Você é louco Se você já tivesse o negócio Desse sub do Tem até a Twitch Já viu Dá pra você Não é isso Ah, cara E talvez ainda vá um tempinho Pra isso acontecer Eu preciso ter uma média de 3 Olha só que triste Nem isso Nem isso não tem Às vezes você tem 3 caras Mas não é que Dá média Dá média Eu não sei se é porque Eu não faço os jogos Que as crianças assistem Provavelmente Ah, cara Provavelmente Tipo, eu não acho Legal, assim Não me dá tesão Tipo, ah Vou jogar Odd Que as crianças gostam de ver Fortnite Até o Fortnite tá baixando Na real, né O negócio é que o Odd Agora na veia mesmo O Fortnite perdeu bastante espaço Sim Tipo, eu vou jogar lowzinho Bom, lowzinho também tá morrendo E aí depois é que eu vou colocar energia Pra sanar Que pior Que pior Que pior Tá morrendo E aí sim Ela vai Cara, tipo Odd Free Fire Ah, a DWG foi o campeão Acertei Ah, ele entrou em contato De notrando Pô, você repete Ah, vou fazer Street Free Fire Até Minecraft eu faço Mas Free Fire, cara Não rola A Coreia voltou a ganhar O Mundial do Daí a gente foi lá E apresentou o canal Daquele jeito Eu promovo Street Dos outros Free Fire Mas eu fazer A minha própria Passa a dar uma brigada De chupa Pra mim Free Fire precisa de um remake Cara, assim Ele ficou intentado Quando eu funcionou Cara Muito louco Free Fire só é famoso Porque roda em qualquer Torradeira Sei lá Que coisa que quer Sim Vou jogar no PC Free Fire É um PC que eu me senti O cara só manda Tô nem aí Ah cara, até os jogos Que são proibidão No Twitch Eu queria jogar Tipo um jogo muito nada a ver Que eu queria jogar Eu só estou fazendo a minha parte Aqui pra ajudar as pessoas Mas você sente que você faz o seu mestre Se quiser zerar a gente Se você acredita nisso Eu sinto isso Caraca, hoje eu tô querendo farmar E você é um cara que vem no mercado E você é um cara que vem no mercado Pode ser Vamos formar juntos Técnico, número, matemática Na moral mesmo Meu chupa de caixa de contato Porque eu vei, tá? Que tá indo Tô foda Vamos gastar os steamers da vida E pá Sim Eu ia convidar o Sol Tá ficando um espaço Com miseria Como nós? Caraca Se aparecer nós vai juntos Daí Não, não Você é um cara Eu percebo isso de você Eu percebo que você não é um cara Que é Naturalmente Seria voltado Terminando o Ace Visconde Hoje E fazer mais um Melhor personagem Depois dele eu vou fazer A Sheryl Cheguei Então eu falei Cara, eu vou virar chave Sheryl O homem que tá pedindo Clemência e mercado financeiro Pra ir trabalhar Na verdade é a Heather, né? Não é a Sheryl Tipo, pagando penico Eu vou montar o meu negócio Peguei O meu dinheiro É tecnicamente a mesma coisa Mas também não é Qual que te peguei Se não joguei os jogos Cara, que a Heather Na verdade Metade da alma Da Sheryl Metade da alma Daquela Outra louca lá Que fica merda No primeiro É, tô ligado É 6B Só por isso Quem mandou a PP Nascer em Silent Hill Então eu trago Essas experiências Essas técnicas Porque Cara, se vê O sobremesa das pessoas Eu vejo Speedruns em Silent Hill Mas eu não entendo História, velho Eu fico Tipo, cara O problema de Silent Hill Na minha opinião É esse kit, velho Eles deveriam ter feito Ter três jogos Em Silent Hill E depois abandonado Silent Hill E ter feito em outra cidade Pra outra ideia Pra poder fugir um pouco Das regressões Já propostas Por Silent Hill É, mas não é meio que isso que eles fizeram Na real Não Porque fica em Silent Hill É porque um, dois e três É em Silent Hill O quatro não é O cinco não é É, só que eles fizeram errado O seis é Eu sei o que é uma bosta Eu diria que o seis o jogo não é ruim Só que É o downpour, não é? É, é o downpour Cara, que jogo é bizarro, velho Ele é estranho Ele não é ruim, mas ele é estranho É Tipo, faltou assim Um motivo pra ele ficar daquele jeito Que fosse assim Um pouco mais sério Faltou desenvolver melhor A ideia do porquê Que o Silent Hill mudou de forma Daquele jeito Mas eu Mas eu teria abandonado Literalmente tudo Que vem do Silent Hill Eu não teria continuado Da forma que é Pode ser o mesmo universo Mas Uma ideia diferente Eles não abandonaram Você tem o Paramount Red de novo Não, o rehash Que eles fizeram no Paramount Red Foi Uma bosta O do filme é melhor Sim Chegue lá Mãe dele Cara, o do Homecoming Eu ainda aceito O jeito que eles fizeram Mas Sei lá Sim Eu não tenho essa Entendi O Paramount Red do PTBD É mais legal do que o dos jogos Tirando o do 2 Mas também é um lugar Que as pessoas que se interessam Por tipo de conteúdo Que se propõe E aí espalhou pro povo Aí tudo bem Tirei foto pro cara Da região É Começou na internet Podia ter feito Sei lá Mundo invertido Estilo Stranger Things Com um negócio mais científico Teria ficado Eu acho que o Resident Evil Ele se salva muito Por causa disso Porque eles pararam Com a história de ter Vírus e Tyrant Eles fizeram lá as plagas E sei lá Os ter vírus até que Contra com as plagas E daí eles mandaram Pra First Force Porque eu acho que Renovar valeu a pena Ficar na série Que que é isso cara Eu peguei a pistola de prego Do Peguei sim Na moral A construção civil Isso aqui virou Duke Nukem Agora Sim Trouxe uma carta Seria pra mão mesmo Ah cara Mó legal Porque veja Resident Evil 7 É um jogo muito sólido É muito bom Eu fico muito emotivo Eu não espero Eu fico muito aberto Talvez Cara O pior do Sadioca Eu entendi a premissa Que eles fizeram com cada jogo Depois de analisar a história Mas speedrun lá Pra pegar Eu sou o meu maior Não Speedrun você passa tudo por cima Você atropela o negócio É sério Porque assim Eu preciso corrigir Eu acho o Devil F.A. melhor Do Silent Hill Mas é opinião minha Eu gosto mais do primeiro Do que o Silent Hill No GH Cara eu gosto Bastante do primeiro Na real O segundo O segundo Eu tenho um monte de erro Salva com o segundo Não é uma primeira Muito bom Ah faltou matar um bicho Eu acho que o que salva No segundo É a história A história é muito boa E o final boss Também é muito bom Porque o final boss Do primeiro É uma aposta Um vídeo que eu fiz bastante Eu publiquei É um cara de covid Calma Tá pegando fogo Tudo lá Ele tá lá fora Não tá não Essa é complicada A gente não tá Não tá na Califórnia não Calma lá Existe uma forma De você analisar Pesado Pesado Mas não é justo Eu não me sobreponho A ciência Eu não posso Quando surgiu Essa enfermidade Terrível Que a gente tá hoje Eu falei Putz Se fode aí Trouxa E outra coisa Que eu acho incrível Foi os remakes Do Resident Evil Tudo bem O Resident Evil 3 remakes Podia ter sido melhor Podia Mas eu não achei Com o encargo Um hospital Com várias pessoas Entumbladas Não Não foi Foi bom Eu preciso Fou bem legal Na real Foi até bom Eles terem cortado Na minha opinião Foi Ficou parecendo Uma DLC do 2 Como era a ideia Original Do 3 Agora eu quero jogar O Re-8 Acho que vai ser bom Eu espero que seja Sei que os lobisomens Parecem Out of the place Mas Mano É como se a doença Tivesse O final É o game Tá legal O boss Eu não preciso De moeda Não Tudo bem É como se seu cachorro Entrasse sujo Aqui E ele deixasse as marcas No chão Então você vai Acompanhando O teu cachorro Sabendo onde ele tá Olhando pra Ah legal Na hora que eu vi isso Eu falei Acho que Eu Você viu a trollagem A técnica que eu aprendi Com os monstres Das filipinas Pra poder amenizar isso Oh Surgiu o primeiro caso Pulei tão arrombado Pula Pula Filha Pula Matei Ah você ganha 500 pontos Pra matar esse bicho Sabia Mas eu vou falar uma verdade Pra você Lembra quando saiu A trainer do Re-7 Parecia que ia ser Um negócio de fantasma E não foi Eu acho que é a mesma coisa Com o Re-8 Com os lobisomens Vai ser Eles tão focando Muito nos lobisomens Mas eu acho que Os lobisomens Não vai ser Focke de lobisomens Não vai ser nem O foco do jogo Aí entra Até onde você Focke de lobisomens Focke de lobisomens É um Assim É Pegar o ponto de moeda Primeiro na real Eu não tenho Como dizer Não Pra uma coisa Dessa O cara Ele acordou Ele despertou No dia Se pegar o negócio Por cima Eu pegar o coin Magnet Vou pegar o coin Magnet Depois eu pego Os negócios Ele viu o branco Passando De volta Dele Ele falou que Ele viu as flechas Ficando conscientemente Assim Sem você ter Comunicado Qualquer coisa Que tu tinha Feito Pra ele Você percebeu Uma coisa Aqui Tá aberta A porta O pai Tava inconsciente O pai Tava rindo Explorando Vai Metendo a mão Em tudo Olha que legal Explora 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 Tem nada Pra fazer Aqui Tá tudo Tá tudo Abandonado Mas acho Que a premissa Desse jogo É ser igual Aquele filme Do O Limear da loucura Ele vai liberando Com o tempo Os lugares De vez em quando De vez em quando Sim De vez em quando Não Ele é bem Claro Ele não Tá preso Isso aí O mundo Tá acabando Lá fora Mesmo Mas as regras São diferentes A reação Do cara É mover os clashes A reação Do cara É o seguinte Que aconteceu Isso Eu recebi Um e-mail E falando Seu pai Foi tratado Hoje Vou fazer Acho que Uma run Resident Evil 4 De stream E jogar O E3 E aí O cara Ele sai Rindo Falando Só não Tem dpd Eu não sei Que é O dinheiro Agora Que o meu PC Vai Fazer Agora Seu PC Aguenta Foi um dono De um restaurante É porque agora Ele tem uma pasta térmica Que tá inteira ainda Bem do litoral E ele entrou Os funcionários Entraram em contato A filha dele Entrou em contato Com a Dani Mandando um e-mail Falando Meu pai precisa e tal Aí aconteceu A mesma coisa Eu quero ficar Muito rico No jogo 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 Opa O que que é isso Que eles me deram Um pouco mágico Trap puzzle box Que porra é essa Não sei Ó Literalmente Um treco Sei lá Seu inimigo explode É um buraco Negro Portado Então você cria Um processo De dependência Eu não entendi Muito bem o conceito Mas beleza Finge aqui Finge que eu tô ligado Isso me dá mais força Você viu o cara Saindo de fora Não posso ter muito Não é eu Prefiro os livros Eu sou muito burrão Pra usar essas coisas De alguma forma Com certeza Então se você se apega Pela Ah Pelo Nem que seja No mínimo Dar uma esperança Pro cara Que tá num momento Meio ali Eu acho que a esperança Ela pode fazer Muita diferença Sim Então isso é legal Moedinhas Porque isso dá mais motivação Pra continuar Não só o canal Mas trazendo esperança Mas posso esperar Pra ter o ímã de moedas Eu acho muito legal Essa questão De trabalhar espiritual Sabe Porque eu acho que Trabalhar um Científico What? É muito fácil Dois cupos agora É muito fácil Uma questão que O cara se propõe Como um trabalhador Sentir Mas na verdade Ele fica lendo um livro Ele fica interpretando coisas Ah o inimigo Que é o Day Trap Virou meu aliado Mas ele usa Ele usa Pra ganhar o pump Eu acho que a espiritualidade É diferente nesse sentido Porque você não tem Essa credibilidade Assim Tudo que tu faz Ela é Dependendo do que tu vê É direto ao campo É botar a mão na massa E ver se funciona Se não tivesse fazendo sentido Pra você Acho bem melhor Falar Pico Mundo Que Pokémon É mais engraçado Vem no mercado financeiro Continuando lá pra mim Ganhar uma grana Inclusive Sim, mas você ia estar Com menos Vamos dizer assim Exposição Mincacho 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 É isso. Agora eu gosto. Opa! Staff. Raro indo por cima. Eu tenho que se conhecer. Pra ter uma sensação de quem vir. Ligue metalzão. É, terem essa percepção. É, a foita. Bom, aí o Led Lemos continua aqui. Ele tava aquele lanço da história. Algo interno me diz que tem que divulgar a história. Mas já tem três canais. Por achar que isso é mentira. Tem um canal. Tem um canal que pode ajudá-lo. Que é o Assombrados. Que é o Matheus da Ana. E eles gostam dessas histórias. Aí. Então eu fico esperto aí, Led Lemos. O Junior QZ1 mandou 600 bits. Salve Flo. Salve Tio Spooky. Tio, fala pros meninos quantos espíritos estão na sala nesse momento. Onde eles estão e se tem algum assessor de maconha. a gente tem um jogador do Monark e do Dian. A gente já falou que tem barba. Adoro o trabalho de vocês. Grande abraço para todos. Qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Ai 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 ai. Olha as moedas. As moedas. Estou rico. Estou rico. Tira nada. Estou falhando aí. Nenhum deles? Sim. Então volta aqui outro dia, eu quero saber, que eu vou botar aqueles meninos na roda também ali ó, que tem energia, tem espírito ali, não é que ó, ela já tá ligando, um cara feio ali, vamos embora, aquela lâmpada ali logo lá vai queimar, é isso aí ó, vai queimar essa aqui ó, de cima também ó, principalmente essa aqui de cima, aqui ó, essa daqui, sabe que ela dá problema várias vezes? Opa, rumba, rumba, rumba aí, isso aí ó, isso aí vai dar pau cara, isso aí ó, lá em cima ali ó, e a culpa é que alguém seita aí, ih cara, pior que é mesmo, pior que é mesmo, ó, cuidado rapaz, acho que eu preciso fumar mais pra, perfumar, perfumar, perfumar os espíritos, isso aí não faz diferença nenhuma, mas você viu que legal, ele pega, É verdade, é verdade, essa aqui quando chove, as vezes caiu aí aí fica piscando Street Fight Street Fighter Ah cara, peguei o Power Up maligno aqui Demorou Vai levar um, vai levar um, vai ficar na trânsito de cada Toma, é puta que é morena aqui Caralho, eu quero isso, eu quero, eu quero que faça comigo, eu quero que todo mundo Não, você vai roda Ih caralho, nem usei pra nada Eu quero caralho, eu quero me parar dessa porra, tá ligado Cara, eu sei que você tá me falando, todas essas paradas aí me dão esperança de puta merda. Eu vou sarar, tá ligado? Mano. Cara, porra, o caminho existe, a questão é, temos o que fazer. Vocês pulam maligno aí. Tem que, é uma obrigação chata. Tem que, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Fazer nada hoje em dia é fazer alguma coisa. Exato. É um statement político. Deixa eu dar uma... O Baldi WB, mandou 600 bits, salve família. Tio Spook, é possível uma entidade que no passado possui uma grande ira reencarnar em alguma criança recém-nascida e permanecer nesse corpo durante toda a vida? Observação, F Cueca do Gianzão. Eu tava preparado, vim de fralda. A parte da consciência que a gente já trabalhou, entendeu? Sim, você falou. Na hora que a consciência, ela é trabalhada, uma pessoa que... Eu acho que eu peguei tudo que tinha no mapa de secret. Ela precisa ser anulada pra que a pessoa que receba essa consciência... Eu não tenho como saber certinho, mas se pá, eu cantei tudo. É, eu tô falando isso. Não saiba quem você odeia e tem motivos pra isso. É, Felipe Neto sabe disso. Eu tenho vários motivos. Eu não odeio ele não, mano. É realmente, é que pessoalmente eu não odeio nada e nem ninguém, tá ligado? Não, nada é mentira, mas ninguém eu não odeio não. Você pode odiar momentaneamente. Odeio a chuva, não quero que chuva... Eu só gosto de pegar no calo dele porque ele pegou no meu calo. Eu entendo. Na Broderide, né? Na Broderide. Mas, cara, essas mensagens chegam ao longo do programa, então provavelmente vai ter em coisas que a gente falou. Vamos ver se tem alguma coisa de secreto sobrando aqui, só por... O VanGlockKM mandou 745 vídeos. Só eu que shippo a mina dos packs com o Jean. Eu sei que é um meio estranho, mas escrevi até uma fanfic. E, cara... Sai daqui, tá amarrado, tá amarrado. Eu sou muito noivo, muito bem noivado. Pior que tem uma fanfic esquisita que eu vi. Eu acho que hoje, se faz no Twitter, eu e você comendo uma loirinha. Não, é a loirinha mulher do... Faltou 3 secrets, 3 tesouros. Do capim? Aham, você não viu que tem um vídeo assim que... Olha na TV, olha na TV. Vamos lá, vamos lá. A Soninho, a Soninho Underline X, mandou 600 bits. Oi, sou eu, a Minuto Céu dos Packs. Ontem mandei uns bits de 1200 para anunciar os packs de 10 reais por tempo limitado e não circularam todos os vídeos de 200. Ele ia chamar o Celso Chupacano. Tem que chamar o Celso... Pô, mas aí tu mandou bits de 1200 para anunciar a pack de 10 reais? 3 anos fazendo isso. Porra, tá de saca. Sim, é 10 mil fucking bits, my friend. Toda vez que tu for falar de pack, de vou vendendo pack aí, caralho, que você me força a falar que você tá vendendo pack, caralho. A Soninho, essa é a Soninho que tá falando isso? É, golpes. A Soninho, ela acha que é esperta, mas a gente acha que a gente não sabe que ela tá ficando mandando 300. Vamos aumentar o preço só pra ela? Só de saca? Vamos, vamos. Só pra Soninho. Porque já tá absurdo nessa porra, a gente faz uma propaganda absurda. Hoje ela falou que nem assiste o Flow. Sério? Aham, falando chat. Pô no cu da Soninho, que ela gosta. Não, ela não gosta. Não gosta? Então pô no cu dela, filha da puta. Respeitador de casadas, mandou 1.200 bits. Ih, carvalho. Tio, cobertor... Tio, cobertor defende desses espíritos. Defende? Psicologicamente falando, é ótimo, velho. Só que o pé sempre fica pra fora. Então alguém vai sempre puxar o teu pé. Não adianta. A gente tem uma história de eu sacudir ele na cama, né? Uma parada assim sinistra. É, meu irmão, o bagulho é doido. Spooky, muito obrigado. Com Spooky não, Rodrigo. Mas pessoal. Não sei se quiser. Obrigado pela moral de vir aí, cara. Num sábado e tal. É, ô, dia das bruxas, hein? Obrigado mesmo. É amanhã. Hoje não é oficialmente. O verdadeiro dia das bruxas é amanhã. É, o Sam Ryan amanhã. Tá lá, tá conectado. Foi uma sacanagem. Agora essas porcaria, esses bichos que tacam a bola de fogo. O Sam Ryan é dia primeiro e ao Souls Day, o dia da ação dos mortos. É, eu vou ter que destruir aí os craqueiros bola de fogo. É, exato. Sou eu bola de fogo. Só é vermelho e bola de fogo na mão. Cara, dizem que as bruxas estão soltas. E em gelo, velho. É, eu deixei um chão de gelo pra fuder um pouco mais. Ah, não fala isso. Cara, eu agradeço muito. Honestamente, vocês são figuras incríveis, cara. Eu acho que foi o melhor encontro pra poder... É que eles diminuíram o número desarrombado. Antes de chamar isso. E dá um impulsionamento na vida do Igor também, cara. O que vocês fizeram e fazem é muito bom. Mas é muito bom pra gente poder conhecer pessoas. De verdade. Vocês dão a chance da gente poder apresentar quem não somos o mundo. Mas também é conhecer o mundo que a gente desconhece e as pessoas que vêm aqui, cara. É muito bom. Vê o que tá escrito aqui na mesa? É, eu não conheci vocês do ex. Eu conheci o Monarque superficialmente do Venom Extreme. Agora eu consegui. E que eu achava legal. Eu achava engraçado que eu tô com a Portugal. Eu quero sair. Eu quero sair. Então, eu lembro dessa época, mas depois nada assim, nada. Eu acho que o Kratos morre no 5 por causa do final que foi mostrado no 4. Sim, eu já me espoidei. E eu acho que como ele é grego, ele vai voltar pro Hades, né? No... Na Grécia, né? Provavelmente no 6, quando ele voltar pro 6, o Atreus, que é o Loki, ele já vai estar... Se pá, ele que vai ajudar o filho a voltar no tempo, né? Essa data foi uma maravilhosa, cara. E de novo, eu tô com a disposição. Porque o Atreus, ele comenta das irmãs do Star of Fate, só que não da Grécia, né? No mundo norte, cara. Cada ponto tem a sua, né? É, zona sul. Depois que ele vem gravar algo no Kratos. Não, não. Três vezes, três vezes. Porque no 4.3, ele também é destroçado. Ele falou, ele não morre ali, na verdade, né? A gente mostra com a vivência que eu morro. Ele não chega a morrer, na verdade, isso que é a verdade. Ele fica machucado pra caramba, ele não morre. É duas vezes só. Tanto que no livro, no 4.3, ele fala que ele foi pego pela água, sugado por ela, tipo, que era a maldição dos deuses do livro, os que morreram, os deuses do livro, etc. E que ele morreu. E outra parada que eu sinto é, cara, você tá falando que tem uma fila grandona aí, eu não sei se eu quero entrar na frente de uma bombeta, né? A gente pode gravar e colocar no canal. Eita, lá sai. Eu queria que os God of War antigos viessem tudo com PC. E aí o 4 também, quando eles lançassem o 5. Nossa! Eita! Eu queria que se fizessem off, fizeram cumprir. Sim, eu também. Só a gente dá uma força aí, que vai pros off de jadeira. Aham! Valeu, Rodrigão. Tchau, te obrigado pela moral. Um beijo pra vocês de te ver. É que nós gastamos dinheiro contigo, só traz pra cá. Sim, eu compro. Sinceramente, eu dou isso. É, Casas Assombradas. Por causa de Casas Assombradas, você vai marchar no YouTube. Não tem o Instagram... Ah, libera o Bloodborne também pra nós. Utilize o Instagram e o Facebook. Libera o Dimunsoz também, porque porra. Então a gente centraliza tudo. O Bloodborne eu acho que é antes do Dimunsoz, velho. É, bem capaz. Só que eles vão liberar os dois, cara, na moral. Se você for com uma finalidade, ajuda. Lá na descrição tem ingredientes. Que é o LimpezaDeCasas.com. Ah, cara, se o jogo é bom e vai vender, cara, vende pra todo mundo, talvez. Sim. Tudo que as pessoas precisam. Os caras ficam... Nossa! Demais! Fica brincando aí de... Muito trampo. De furo encoscarado. Fica chato. Já veio. É, claro. Tem que correr atrás pra poder sanar a ignorância, a falta de reserva das pessoas, senão a gente vira mais um dentro do Balai de muitos que não tem. Bom, é pra eles, né? Não consegue sair pra mostrar o trabalho. Valeu, cara. Eu acho pica. Eu gosto muito do seu trabalho pela conversa que a gente teve hoje. Eu acho que você é um cara que não tá falando merda só pra ganhar prestígio ator. Eu acho que você tem um estudo, eu percebo isso. Eu acho que você tem uma... É... Uma lógica pelo qual você encara a vida, não é a letalidade, não é baseado em ganho. Eu admiro o respeito disso. Eu agradeço muito de coração a vocês, cara. Obrigado mesmo. Obrigado aí. Mas obrigado também por vir, cara. De verdade. Foi muito foda. Foi tão foda que a gente tá aqui, sei lá, quatro horas e tal. Vinte e três. É o flow mais longo da história. Quatro horas e três? Caralho! E trocando uma ideia que assim, eu não queria parar. Mas é isso. Chate, obrigado pela moral todo mundo. Um beijo. Até a próxima. Ô, toma água aí. Não esquece que você ficou um tempão aqui no flow. Tá bom? Obrigado. Caralho, quatro. Aê. Olha a faca azul. Meio ruimzinho, mas... Ah! Eu podia usar a Serra Elétrica pra pegar os Secrets que eu perdi mais cedo. Eu podia usar a C3, mas... Continuar... Não... 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 Eu trago osnoros. Pró Partiu formar e ficar rico Já é vermelha Aqui Quebradinha, quebradinha, quebradinha Voltei Ae, show Cara Eu descobri um fato interessante aqui Qual? Sobre a motosserra Que tem o gancho Sabe o que eu posso fazer? Peraí Era assim que pegava aqueles secrets Dava pra pegar aqueles secrets desse jeito O problema é que não é certeza que você ganha uma serra elétrica nas fases Só que eu tinha Nunca é certeza que você ganha Que vem rumbled Mas eu podia ter pego aqueles negócio que tava fora do alcance Posso hein Eu só não percebi que esse poder especial podia ser feito com uma sparkurizada Gostei dessa fase wood né Sim Cara tipo Acho que vai ter mais umas duas ou três fases dessas Depois vai trocar de tema de novo Porque primeiro foi só caverna Depois foi um fungo muito psicodélico zoado Feio pra caralho inclusive Agora é uma floresta mais ou menos ok Depois eu lembro que vai ter em algum momento uma vila de velho oeste Depois uma cidade toda destruída Tem umas coisas assim bem Vai trocando de tema assim com uma constância até que legal É bom agora que esse jogo não tá mais fazendo meus olhos sangrarem do jeito que era antes Tipo Os polígonos do mapa tá igual só que as texturas tão melhores Porque antes era muito feio Era muito borrado Agora dá pra levar Agora dá pra levar Peps é o melhor refri velho Fps zero Caraca Você compactou com o Vidal então Sim eu compactou Eu gosto de coca zero também mas Cara coca zero eu não Coca zero e coca light eu acho duas coisas zoadas na real Eu gosto, eu gosto, gosto bem Acho zoadas normais pra falar a verdade Ah é que cara tipo coca zero e Light tipo Você já pegou de Ah light é um litro velho Não eu to falando tipo de 2 litros Já Cara pra mim não desce aquilo Pelo menos tipo sem tá gelado cara não desce Não desce Fica muito Suado Suadão mesmo Ok que tipo de varinha é essa eu nunca vi Varinha de marcha eu acho que é isso Eu gosto um pouco mais da pepsi do que da coca porque a pepsi não tem sal né Aham Eles colocam uma quantidade bem menor de sal né Oh oh jesus Oh jesus Oh jesus Ah cara eu peguei a staff do Dudão aqui cara Staff do Dudão Olha isso Zê A turma do Dudão chegou Eu ainda acho que a serra elétrica é mais Mais top Porque esse negócio dropou Essas paradas que eu tinha numa velocidade tão Insana também Deixa eu ver Faltou alguma coisa Não né na real Só se for tipo um secret muito escondido Trollou tixinha Faltou um treasure Que tinha algum cantinho no mapa que eu não coletei Isso tá acontecendo demais cara Sacanagem Toda hora Vai Deixa eu comprar as coisas na skill 3 vai Ah pick up range Claro Claro que eu quero Olha a nação do fogo atacando cara Tudo mudou quando a nação do fogo atacou Hoje estão atacando mesmo inclusive né Puta que pariu Comentou melhores séries feitas até hoje Aí o cara diz Não não a melhor série é Seinfeld Que? Zoando Nem sei o que que é Sei lá cara Os malucos ficam fazendo É... Piadinha com Seinfeld Eu nem sei o que é Seinfeld Sei lá cara É uma série véia que eu não vi Que eu to um pouco me fodendo Essa é verdade Tem gente que acha que isso ai É a melhor coisa já criada pelo homem Mas lá vai Vão tudo Vai tudo pra A pulca que pariu A pulca que pariu? É Do Gargon Pô cara só se o coitado foi amarrado né Provavelmente É porque meu irmão Não vejo outra maneira de ter saído alguma coisa dali viu Cara acho que eu não vou peitar aquele bicho ali não hein Ah não tem escolha né Tá fechado ali Filha da puta Cara esse... Esse puzzle aqui tá uma merda na real Olha isso O teto é muito baixo Pra fazer esse pulo direito Essa é a terceira vez que eu caio nessa bosta Quarta vez Mano é Enfurecedor É enfurecedor esse level design desses cara Pra essas plataformas O jogo legal O jogo em si tá legal mas Mano Esse negócio do gelo com as plataforminhas pequenas Cara vai se fuder Olha isso mano Ó Ó A aceleração é tipo louca Ó Ah o maluco bate Filha Caralho O cara bateu no teto do mapa Ele perdeu a aceleração e só caiu reto Tipo Que se fuder mano O Sean Connery morreu Sim eu não falei que esse ano Ah não eu falei isso aí na cozinha é verdade Esquece É que eu falei na cozinha que esse ano tá tão foda que nem o James Bond não sobrevive Morreu tixinha menchira Caralho o Sean Connery morreu Tô triste O nome dele não é mais bonde Não Ô cê ouviu o grito aqui do manicômio Eu sei que cê não ouviu porque cê não tá confiado Polos em Patubocovas no Em São Paulo Ah cara eu achei que tinha uma noticia boa Tipo Boulos foi pra COV Grosso Senhora Nada contra São Paulo Elegeu o Boulos Daí as empresas podem vir pra cá Gostei Gostei Não ia ser muito diferente com o Sean Mano mas É Mas daí se for os dois pro segundo turno já é garantia Tinha garantia que os cara faz as malinhas e vai pra cá A gente só fala bem vindo caralho Manda aquele cê só fala manda jobs Manda jobs Manda jobs Manda jobs Exato Exato também Manda jobs Quando você for fazer entrevista de emprego Vou te dar uma dica Quando perguntarem porque cê não fez estágio cê vai falar assim Cara, o curso era um inferno Na real Não acho que seja injusto você falar Sendo bem sincero não, o curso era muito É É Intrusão Intrusão Ninha Não deixa de ser verdade né Mas cê tem que fazer estágio velho Eu to ligado Essas fases de wood ta engraçado mano É literalmente meme do wood O que é que o que é que é que é que é que eu vou me liberar logo De um jeito que não tenha que fazer oito madeiras por vez Então cê tem que encontrar espaço Sim. É, porque, né, as... Bom, eu tive aula com muita gente, assim, super gente boa durante vários semestres seguidos. Que dava, assim, bastante espaço pra eu fazer as coisas e... Que avaliava super positivamente tudo que os alunos faziam, né? Gosto da sua igreja. Também é conhecido com uns malucos que passavam 5 pessoas por turma de 60, é? É. Ó legal. Aí tu tá lá fazendo oito, foca em matéria e só toma no c**o. Obrigado por isso. Ai, 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 do carvalho. O carvalho. Cara, a verdade é que no primeiro semestre o Diverton é abandonado lógico e focado no resto. Sabe por quê? Eu acabei pegando três DP no primeiro semestre, né? O problema é que as DP que eu peguei... Foi daquele jeito, depois que eu consegui passar daquelas m*****, as baterias que tinha mais pra frente, eu só peguei os professores filha da p*****. O pessoal da minha turma pegou os professores que eram marromeno e eu peguei todos os hardcore. Aí fodeu. Aí você encontra um erro teu no curso. É, o problema é que tipo, sabe aquele negócio de depois que deu m***** eu não tinha como arrumar? Não sei. E não, tinha uns caras que davam umas alas assim de noite, que eram uns caras legais, só que os caras agora já foram tudo demitidos, agora que eu passo de noite. Obrigado por... É... Ah, por que tu não foi muito feliz com você, velho? Não, nem um pouco na real. Tá. É uma arma lendária, mas quem disse que eu quero? Não, cara, na real eu fui bem feliz com o p*****. Bem feliz. É que tem assim uns certos professores que é que karma você ter aula com eles. Tô ligado. E eu tenho a sorte de só ter eles dando as matérias quando eu tenho que fazer. Não, cara, mas é incrível quando fala, ah, faz com tal professor que dá aula em tal horário que é de boa. Aí, no semestre que eu vou fazer, o cara pega, sai pra fazer um mestrado, um doutorado, ou ficou doente, alguma coisa, e assume o filho da p***** no lugar. É... É de praxe, cara. De praxe. Tá ligado. Daí, tipo, fazendo lá arquitetura de computadores, né? Daí depois, ah, eu vou ter que fazer lá de sistemas operacionais, né? O negócio lá que era pesquisa operacional. É, tipo, eu ia fazer com um professor que é super gente boa, super massa lá, daí o cara, ah, ele saiu esse semestre porque ele tá tratando um câncer. Legal, hein? Top. Aí foi aquela... Babaquice que você viu no semestre passado, de p***** operacional. O professor que entrou não foi ruim, mas não foi a mesma coisa. Simplesmente não foi. Mas agora ter compiladores com o Frank aqui doeu. Foi mó trampo. Deu certo, mas foi mó trampo. Agora tem outro nome aí que começa com I, que daí... aí ferrou disso. O nome com I é o diabo. É, você sabe muito bem qual que é e eu não vou falar porque hoje é dia das luchas, capaz de sempre não aparecer se falando. Não, melhor não falar. Vai que meu canal fica famoso algum dia. É, é a Itália mesmo, galera. É a Itália. É o país da Europa. É... dizer que esse cara aí realmente fez doutorado na Itália. É conhecido pelas massas. E os vinhos. E fez doutorado de Física na Itália. Sem brincadeira. Se você falou de zoeira, você acabou acertando a mosca, cara. Que bosta. Que bosta, hein. Tentaram entregar meu teclado hoje, no final de semana. Que bosta. Sério? Eu não tava acordado. É, mas eu tava muito. Na verdade eu tava mesmo. Puta merda. É, o dia das... é, parabéns de ser o G, mãe. Nossa. Grosso. Pô, e o Vidal que num... Será que é porque dia das buchas ele não pode entrar? Como assim? Nada a ver. Não tem que fazer um tempo alto. Ah, nada a ver. Eu tô aqui ainda, cara. Ah, cara. Se você imagina num cara que pode acabar fazendo uns hacks maluco aí. Umas paradas meio... Meio pirada, cara. Eu acho que não é ele que você devia estar pensando, viu. Ué. Só dizendo. Aí o cara vai ver eu que sou o Harry Potter do grupo. Ele pirou na teoria, eu pirou na prática. Cê é louco. Deve ter alguma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui. É aquele tipo de coisa que eu tô fazendo piada aqui, mas eu nunca vou confirmar se é verdade ou não. Eu nunca escutei. Só apply. Pega. D. A. Pega. Pega. D. T. O cara, eu acho que eu virei o MC Bola de Fogo aqui, que olha. Cê é tudo que eu joguei nele, Bola de Fogo. Você achou o que eu amo? Tá vendo a sacanagem que fizeram nessa fase? Sim De perto do que se eu encosto no maluco eu morro Te mandando não basta fugir da bola de fogo lá Se eu acertei um pixel nele eu morro Na hora Isso aqui Ah foda-se Sabe como é que você faz essa fase? Não faço Mas sim, você só tem que passar por baixo Por trás eu acho Só tem um problema na sua teoria O problema na sua teoria é que não dá pra passar por baixo Droga né, não dá pra passar por lá pra dele Ele matou o cara porque ele quis isso Porque da outra vez eu tentei e ele não deixou Ele vai te levar para o passado Cara Não, essa fase aqui Essa fase aqui eu achei que eles iam consertar Eles não consertaram Cara Ah, cara Ah, sério Certo Não, essa fase aqui eu achei que eles iam consertar É uma coisa que ele não se sentou É uma coisa que eu acho que ele ia sim Puta, agora eu caí aqui, né? Não, mas esse aqui tá digno do Angry Video Game Nerd mesmo, hein? Puta que pai, eu... Esse aqui tá full digno. Gostei do Metal Pogger do Airpods. Bem legalzinho. Sabe que eu ainda tô com aquele que você morra na tela, né? Sério? Na moral, que eu tenho aqui é dar um refresh no negócio. Eu acho que ia ser só pelo Streamlabs, que eu ia poder mexer. Foi o Forron que colocou isso no começo da Steam. O Forron, é, o novo Forron. O novo Forron, 2.0. Forron Edge de 13 anos. Que Edge? Edge pra caralho. Agora de pertinho. Porra, cara. Eu não consigo ver a hitbox, essa porra dessa árvore. Você tá vendo isso? Não. Cara... Cara, o cara fez a fase com os glúteos, com a bunda. Ele vai te levar para o passado. Não, isso aqui tá realmente muito Angry Video Game Nerd, cara, se foder. Deu pra jogar essa chica. O que eles estavam pensando? Cara, tipo, como que é a hitbox essa merda, na real? O que eles estavam pensando? Nada, esse aqui é óbvio, né? Mas da outra ali, tá uma bosta. O que eles estavam pensando? O que eles estavam pensando? O que eles foram pensando? O que eles estão pensando? O que eles estão pensando? Eu queria que o AVGN fizesse mais jogos em TPS 2, velho. Eu também. Eu acho muito bom quando ele faz esse jogo em TPS 2, só que ele também é quase. Ai meu Deus, explodiu a luz. Ah cara, é, mas semana passada realmente foi mais metal do que hoje pra Halloween, cara. Eu jogando DLC de Doom Eternal caiu um raio na minha janela. Ué, aqui não foi. Não, aqui não foi em metal, cara. Não, meio que o que aconteceu de um raio acertar a janela do meu quarto e botar um do meu. Ficacidade. A diferença é que deu um barulho alto pra porra, né, porque a janela inteira tremeu. Sim. Foi tipo blá, daí todo mundo acordou. Genial. Bom, acho que não liberou mais nada não, só explodiu a luz mesmo, só por efeito dramático. Vou dormir do mesmo jeito, foda-se. Sleep Simulator. Oh, cheguei na vila. É essa coisa aí. É essa coisa aí. É essa coisa aí. Foda-se. 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 É isso aí. Foda-se. 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 ali. Design troll do inferno, cara. Agora tá easy. Me dê armas. Não é que ele me obedeceu? Você colocou meus. Quarenta e louco do Resident Evil aqui. Caraca. Ah não, eu quero continuar usando a... a pistolina de prego, tá legal. Cês são tudo uns prego, sabia? Cês são tudo uns prego. Eu queria que ele tivesse um tracker de número de inimigos e segredo, igual tem no Doom, sabe? Os mappers da vida. Ia ser bom. Bom, mas agora cadê os cara? Eu tô achando que o Bruno tá assistindo. Prump? Yep. Meu Deus. Mas ele ainda quer que eu morra? Não. É tanto que eu vou morrer até agora, né? Não que esse jogo seja difícil, porque... Tá muito difícil no momento, na real. Tá bem... de boinha até. Engraçado que deu stunter naquelas fases no começo, mas agora tá de boa, né? Eu acho que você que te deu bastante dinheiro. Não. Ai meu Deus, vai ter que ser assim agora. Um monte de cara louca na parede ali. Só quero que eu salvei. Só quero que eu salvei. Quis? Quero jogar DPD, mano. Cê quer jogar DPD? Cê quer jogar DPD? É 5 da tarde, né? Vamos antes que fique de noite. Por quê? Daí fica impossível. Posso terminar essa fase? Pode. É porque daí eu consigo salvar de boa. Se eu for aqui ele não... Ele não vai. Não, tem porquê. Só terminar. Só dá autosave quando eu termino a fase. Bosta. É, só por isso. Mas aceitando numa boa. Faz mais Minecraft que essa. Já tá bem Minecraft, na moral. É muito cúpico, velho. Enquanto aquela da wood parecia... Tega a wood. É cara, daqui a pouco vou mostrar uma casa. Sobreviver na minha primeira noite nesse jogo aqui agora. Lá uns mini treco voador do inferno ali... Porra, para... PRA. Aí peguei Aí mané, tem outro segredo Tem mais coisa aqui Peguei Meu do céu, só spawnou os bichos Tem mais pesado isso aqui Derrubar os bichos Que parro Tem uns cibrex ali Ué Ali é caminho Em alguma dessas vases aqui vai ter um loopfish Isso eu tenho certeza Em alguma dessas vases aqui vai ter um loopfish Olha uma cama Dá pra levar vela Deve até pegar uns 5 tipos Ou não na real Tem muito objeto que dá pra pegar Tem muito objeto que dá pra pegar Doopfish Não, não é doopfish O cara querendo encontrar o doopfish Mas não foi dessa vez Pô Esse desgaste tem todo o DFS Tem que tá né Previsto por lei Nossa, 43 de 44 kills Isso é muita sacanagem Tá Tá, os minigames e enfurecedor vão ficar pra próxima O barulho de alguém levando choque da uva Tá Eu escrevi até no teto já Cara Mano do céu Eu escrevi no teto Caguei no chão Tá tudo certo Tá, deixa eu fechar stream Pra daí abrir a outra Teto 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 Teto